Você sabia que o Elber, até 2018, era o estrangeiro com mais gols no Bayern de Munique? 139 gols. Quem ultrapassou ele em 2018 acabou sendo um tal de Lewandowski. Mas não vamos falar dele, não. Vamos falar do Elber hoje aqui, né? Solta a vinheta aí, Thiago. É, Lehmão. E agora? O que a gente faz depois que esse homem sair daqui? Nós não vamos entrevistar o quê mais? O que sobrou pra nós? Elber, muito bem-vindo, cara. Que honra, que prazer receber você aqui no podcast Alemão Futebol. Na verdade, nunca imaginei ter essa possibilidade de sentar de frente contigo aqui. Eu sou seu fã de verdade, admirador do seu trabalho aí. E espero que a gente tenha aqui um programa bem bacana, bem abençoado aí. E que você possa falar muito pra gente também. Obrigado a vocês pelo convite. Alemão, irmão, parceiro de longas datas aí, desde a Fundação de Esporte. Isso é, já antes no Londrina e depois da Fundação de Esporte. Pô, quando ele ligou pra mim, você mandou a mensagem, eu falei, caramba, não tem como faltar esse encontro, pô. Pra mim é uma honra estar aqui. E com certeza vocês vão ter jogador que também já fez muito pelo nosso futebol, que vai vir aqui, vai ter a honra de sentar aqui e estar conversando com vocês. Porque cada um passou uma experiência, né? Cada um tem a sua experiência de vida. Isso é legal a gente estar levando pras pessoas aí fora, pra saberem o que é a vida de um atleta profissional. Não é só alegria, tem muita tristeza. Isso a gente vai contar aqui hoje um pouco. Com certeza. A gente fala isso sempre, né, Alemão? Não é fácil não, né, cara? Até eu brinco com os meninos assim, né, pra falar assim, às vezes eu tô dando um treino e falam, pensa que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo seria. Exato. Mas, Helber, muito obrigado, meu. Obrigado. O Helber, eu tive a honra de trabalhar com o Helber na Fundação. Até sofrido, né? Dificuldade que a Fundação passa, sempre passou lá pela estrutura que a Fundação tem. Mas você deixou seu legado ali também, tentou fazer o seu melhor ali dentro, né? Mas acho que, acima de tudo, a amizade que ficou, o carinho que eu tenho por você, já vi falar muito do Helber, né? Que quando eu cheguei, Nilson, em 92, o Helber tinha acabado de ser negociado, tava saindo, né? Em 91, né? É, então, assim, o Helber era a nossa referência ali, de verdade. Eu nem te conhecia na época, né? Mas você era a nossa referência. Todos nós queríamos trilhar o caminho que você tava trilhando, né? De ser negociado, de ir pra fora do país. E você ainda tava apenas no início, naquela época ainda, de trajetória. Mas a tua trajetória foi muito belíssima, muito mesmo, realmente. E é até hoje, né? Tanto é que você, hoje, é embaixador do Baio de Munique. Isso não é pra qualquer um, eu falo. Quando eu falo isso, eu falo, essas coisas não é pra qualquer um. São pessoas especiais, pessoas diferentes, que realmente têm essa capacidade de ser convidada pra um cargo desse, ou de estar, num momento, num cargo desse, né? Realmente. Mas, meu amigo, muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que nós teremos grandes histórias. Recebemos bastante perguntas, né, Nilson? Recebemos, selecionamos algumas, né? Selecionamos algumas perguntas pra você. Mas eu acho que o nosso papo aqui, o dia a dia da sua vida, o que você vivenciou, até hoje vivencia, a gente vai, eu acho que vai ter muito ganho aí, né? O foco principal aqui, Albert, do meu programa é falar sobre iniciação, né? Sobre a oportunidade que as crianças, os jovens, eles podem ter na vida deles, e qual o caminho principal que eles possam percorrer pra chegar lá. Lógico que, no seu caso, a gente tem muito mais que isso pra falar, mas também, né, nós vamos resgatar um pouquinho o seu início, por onde você veio, por onde você começou. Até pra todo mundo te conhecer, quem ainda não te conhece, tem muita gente nova aí que talvez não conheça o Elber hoje, e não sabe a história que você tem, pra gente iniciar e fazer isso daí. Certo, Nilce? É essa a linha? É exatamente isso daí. A gente não vai começar nem pelas perguntas que vieram no Instagram, não. A gente vai deixar essas pro meio do programa aí, porque a gente já começa aqui batendo um papo, né? Então, como o alemão falou, Elber, o programa aqui a gente tem como objetivo levar informação pra molecada e também pros pais, né? Que, às vezes, não sabem qual o caminho certo pra seguir. Hoje é muito difícil, tem empresário pra tudo. Moleque, ele deu um chute na bola, já tem quatro em cima do moleque. O que que deve fazer ou não? Mas, conta um pouquinho pra quem tá acompanhando a gente. Como é que o Elber começou no futebol, cara? Gente, eu sempre fui um jogador de futsal. Jogava futsal, adorava, amava jogar futsal. E trabalhava no Viscard, como empacotador, pacoteiro, né? E aí houve a possibilidade de trabalhar no SESEC Banco do Brasil. E o cara que era o chefe do Banco do Brasil, ele morava onde meu pai trabalhava, no Residencial Paranaguá. E ele falou, não, você vai lá que, tipo, a gente tem que fazer uma entrevista e tal, mas você já passou. Ainda mais que você joga futebol, você vai jogar pra gente na BB. Eu falei, caramba, pô, eu vou lá, vou tentar trabalhar no Banco do Brasil. Naquela época, todo mundo que eu conheço queria trabalhar no Banco do Brasil. Quando você falava que trabalhava no Banco do Brasil, era a mesma coisa de ser o delegado da cidade. Você mandava prender, mandava soltar, você tinha carta branca em tudo quanto era lugar. É verdade. E aí eu, pô, jogando lá na BB, tudo, ia de vez em quando no Londrina, fazia ali aqueles testes que existiam. E eu, como centroavante, ficava lá na frente e não tinha muita oportunidade, porque a bola pouco chegava. Todo mundo queria um centro campista, meio campista ali. E ele queria estar mais tempo com a bola no pé, demonstrar o valor dele. E eu lá tinha que ficar esperando a bola, um abençoado, dar o passo. Cruzar, dar o passo. Ou cruzar. E aí, quer dizer, fazia teste, não passava. Fazia teste, não passava. Eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou ser jogador de futsal mesmo. Eu não quero mais saber esse negócio de jogar campo, não. E aí teve uns jogos da juventude aqui em Londrina. E nós fomos para a final contra o Foz do Iguaçu, jogando futsal. E nisso estava o Irã Campos, olhando o jogo. E ele pegou e falou, não, pô, vai lá no Londrina fazer um teste. Eu falei, ah, Irã, não vou não, cara. Já foi um monte. Eu já fui um monte de vez, já, e nunca tenho chance. Vocês colocam lá para fazer o teste, eu jogo 10 minutos e já falo, ó, pode mudar o cara aí e coloca o outro centroavante. Eu falei, ah, não, não quero perder meu tempo, não. E eu estou bem no Banco do Brasil, trabalho lá 4 horas por dia, ganho duas vezes mais que o meu pai, que trabalha o dia todo, coitado. Eu falei, não, essa aí vai ser minha vida, você trabalhar no banco e curtir a bebê. Mas no final aí ele conseguiu me convencer de ir para o Londrina. Ele falou, não, você tem o tempo que você precisar. Eu falei, então, beleza. Aí fui, depois de uma semana, aí eu decidi, falei, não, agora eu quero ser jogador profissional. Cara, mas você tem uma particularidade nessa situação sua aí, que eu me recordo, você recém chegou no Londrina, por esse acesso que acabou o Irã que te deu, não sabia, né, que tinha te colocado. Dali a pouco você estava na seleção brasileira de base. Foi muito rápido, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, uma semana, na hora que eu cheguei lá, o treinador da categoria de base era o Souza. Aí ele pegou e falou assim, garoto, e agora? Como que é? Você vai ficar com a gente ou não vai? Você está nesse negócio aí, trabalhar no banco, jogar futsal, agora você tem que decidir, pô. Aí eu peguei e falei... É, e minha mãe, coitadinha, minha mãe lá chorando, falou, não, você não vai ser jogador do Londrina. Fio, pelo amor de Deus, os jogadores do Londrina andam no calçadão aqui de Londrina, aqui com chinelinho de dedo, porque acaba o campeonato, eles não têm o que fazer na vida, estão quase passando fome. Sim. Não, eu não quero isso para você, não. Falei, mãe, vagabundo eu não sou. Eu vou lá, eu vou tentar. Se não der certo, eu volto a trabalhar no Viscard como pacoteiro, como qualquer coisa, vou trabalhar no banco, aí eu volto a ser um trabalhador normal. Mas no final, em uma semana, o Souza chega e fala assim, não, pô, você tem tudo para chegar no profissional. Falei, caramba, bicho. E foi assim mesmo. De repente, Copa com Tubos, que o Irã Campos organizava aqui em dezembro, em Londrina, aí estava o Ernesto Paulo sentado no Estádio do Café, chegou no vestiário e falou assim, ô, garoto, como vai? E tal, com assento carioca. Falei, ó, você vai ser convocado para a seleção. Falei, pô, quem é esse cara aí? O que é esse louco? Viu esse cara? Depois chegou o Irã Campos e falou assim, ó, é o Ernesto Paulo, treinador da seleção de júniors, você vai para o Sul-Americano, na Venezuela. Pô, eu nunca tinha saído de Londrina. Eu saía de Londrina para ir a Cambé, ir Biporã, jogar futebol, mas nunca tinha saído tão longe. Aí, de repente, pô, tem que tirar passaporte para ir para a Venezuela. Que louco, cara. Foi loucura, loucura. 18 anos, essa época, você estava com 18. 17 anos, 17 para 18. 17 para 18. Meu Deus, novasse. Não deu tempo de pensar assim, cara, o que eu estou fazendo é certo, é errado. Eu fui vivendo o dia, vivendo o momento. E, claro, trabalhando. Quando eu cheguei na Granja Comari, lá, você participou lá, né? Participei. Pô, você chega lá, estão os caras do Flamengo, os caras do Botafogo, Vasco, o cara que já jogou no profissional. Eu falei, caraca, não, o treinador vai me cortar. Você encontrou quem lá, Elber, nessa chegada sua aí? Estava o Dijair, Marcelinho, carioca. Estava Denner, falecido Denner. Nossa, jogava. Quem mais? Roberto Carlos. Pô, tinha uma agorizada boa demais. Djalminha, nessa época. Djalminha, Djalminha. Aí, tinha 25 jogadores, 3, 4, ia sair. Eu falei, ah, certeza ele vai me tirar. Eu sou o único daqui. Estou no facão, né? Vou falar, sou de um time pequeno, Londrina. O resto era tudo Santos, São Paulo, Grêmio. Flamengo. Tudo time de primeira divisão. E aí, no final, ele falou assim, você vai continuar com a gente. Você vai para a Venezuela. Aí, cortou lá um que estava no Cruzeiro, um centroavante que estava no Cruzeiro. Falei, cara, pô, meu Deus. Estou ficando. E foi ficando. E fui curtindo o momento. Interessante, né? Interessante. Interessante. Como o futebol proporciona isso, né, Elber? O futebol, ele dá essa... E essa questão de, Nilson, de tomada de decisão, isso é todo dia. É constante o futebol. Seja em qualquer situação. Seja dentro do campo, seja fora do campo. Às vezes, o cara está desempregado em casa, não aparece nada. Aí, aparece três times que ele tem que estar no outro dia. E você tem que tomar a decisão de onde você vai. Às vezes, dentro do jogo, você tem que tomar decisões repentinas. Então, o futebol, ele é desse jeito, né? E o Elber mencionou bem pra gente aqui, né? Tentou, 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 não dava certo. De repente, a coisa clareou de um jeito e as coisas foram acontecendo, né? E quando eu fui convocado pra seleção também, a gente já comentou isso daqui, Elber? Sim. Que o Irã trazia, realmente, os técnicos da seleção brasileira pra assistir a Copa com tubos. Isso aí. E eu fui convocado em uma desse jeito. E você foi também. E isso facilita pros times pequenos. Porque se não for assim, fica mais difícil. E isso prova que nos times pequenos também tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores, né? Exatamente. E você teve uma oportunidade de ouro que quem que aproveitou? Você. Porque a oportunidade foi te dada. A possibilidade foi te mostrada. Mas você assumiu. Na hora que você teve a oportunidade, você lá foi e fez. Realmente. Jogadores de Flamengo, jogadores de Santos, jogadores de São Paulo, e a gente chega do Londrina, você fala, pô, eu tô no meio do lado aqui. Quem sou eu perto desses caras? Porque já tem um grupinho dos caras. Já. Os caras jogam um contra o outro. Os cariocas ali, pô, se encontram na praia, não sei aonde. Então, quer dizer, eles já tem ali uma resenha entre eles. Pô, e você fica lá isolado. Aí você tem que começar a olhar. Que grupo aqui que eu faço parte? Onde é que eu vou? E esse grupo aí que você chegou, provavelmente, 80% deles já vem desde o sub-15 jogando junto. Imagina. Os caras vêm convocados jogando. Aí entra um, entra outro, e você entrou num grupo pronto. Já pronto. Pronto. Mais difícil ainda. Mais difícil. Mais difícil. Aí fomos pra Venezuela. Aí chegou lá, eu como... Ficava no banco, né? Entrava no jogo, fazia gol. Entrava no jogo, fazia gol. Aí no final não teve jeito. Aí ele começou a me colocar pra jogar. Falou que era teimoso, né? Fomos campeão sul-americano. Pô, aí foi um passo pra ir pro Mundial já, com um certo nome aí dentro da seleção. Mas foi espetacular, cara. Espetacular. Pra mim... O treinador foi esse cara muito teimoso. Eu tenho que pôr ele pra jogar. Eu pôr ele pra jogar. Eu pôr ele pra jogar. Eu acho que a pessoa... Esse cara é esforçado demais, velho. Ele entra e quer fazer gol. E faz o gol. E no final, pô, saindo do banco, é artilheiro de um sul-americano. Tem que levar pro Mundial. Não tem... Tem que levar. Não tem jeito. Não tem jeito. Exatamente. Só que antes de ir pro Mundial, aí aconteceu uma coisa desagradável. A gente teve um período de preparação no Nordeste do Brasil. Aí fizemos jogos lá contra alguns times e tal. E aí num desses jogos ele deu livre. Aí ele falou, só que até meia-noite tem que chegar. Aí o cabeçudo aqui foi chegar duas horas da manhã e eles falaram que o ônibus ia sair às cinco. Aí depois colocaram pra sair às duas. Rapaz, na hora que eu tô chegando lá com mais outros jogadores da seleção, tá todo mundo já no ônibus. E a gente tentando pular o muro pra chegar dentro do hotel escondido. Você acha que bicho besta? Jogando fora a oportunidade. Jogando fora a oportunidade, cara. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso pra minha mãe, pro Irã Campos, pro pessoal de Londrina? Os caras vão me matar. E ele falou que quem fez aquilo, que chegou atrasado, porque não cumpriu a hora ali, não ia pro Mundial. Meu Deus do céu. Cara do céu, eu vim com a cabeça, que a gente viajou aí, acho Natal, a gente tava até o Rio de Janeiro, dentro do avião. Eu vim com a cabeça que, pô, nem caminhei com a minha vida, né? Aí eu falei, pronto, caminhei com a minha carreira. Mal começou, já terminei por besteira minha. Mas, ó, acho que pra mim foi o melhor aprendizado. Depois disso, aí ele chegou e falou assim, ó, eu vou te dar uma chance. Tem dois aqui que não vão, que não vão. Mas você, você tem uma chance. Agora você segura. Talvez ele viu que você sentiu de verdade ali. Pode ter sido. Pode ter sido. Mas senti mesmo. Rapaz, ali deu caganeira, deu dor de cabeça, deu febre, deu tudo. Pelo amor de Deus. Deu vontade de se matar. O jogador novo, às vezes, ele tem umas atitudes, né, que não pensa muito, né? Não pensa. Ele não pensa muito. Ele não sabe qual é a consequência daquilo que ele pode ter lá na frente. Mas tudo tem um propósito, né? Acho que tudo tem um porquê. Você teve essa oportunidade de ser colocado. Eu acredito mais, não só porque o treinador achou que ele se arrependeu. Não foi isso não, viu, Nilson? Não, não foi não. Não, foi porque ele fazia gol. É, se eu não fiz isso, é verdade. Verdade, é verdade. Não, com certeza. O futebol, acho que ele não estava ali já por causa da bola. Mas, ô, às vezes, o artilheiro, em muitos casos, em muitos artilheiros, eles fazem muita coisa errada que, às vezes, acaba sendo um pouquinho escondido pelo gol que ele faz. Sim, sim. Que não é o teu caso, né? Exatamente. O teu foi uma situação que você pensou depois, você viu que você errou. A tua carreira é uma carreira íntima. É, uma limpa, graça. Foi para a vida. Aprendi ali, para mim, foi uma lição que ficou para a minha vida. E eu acho que, assim, eu segui a vida toda, fazendo a coisa certa, procurando fazer a coisa certa para não ter um problema. E nós temos um caso daquele, do Grêmio, como que é o nome? Daquele rapaz que saiu da concentração e foi embora, acabou a carreira dele. Não sei. Foi mesmo. Na principal. Foi mesmo. Ele estava jogando, inclusive, no Kaiserslautern. Na principal. E o Iu Iu. Ele estava jogando num time da Alemanha. É verdade. Não é a Tirson. Não é a Tirson. A Tirson é do Flamengo. É, do Flamengo. Mas é um nome um pouquinho diferente. O cara estava na Seleção Brasileira. Lembra desse fato ou não? Eu não lembro, cara. Ele estava na Seleção Brasileira. Nós vamos lembrar o nome dele. Eu lembro do Valber, que era um zagueiro de São Paulo, que de vez em quando... É, o Valber é doido, né? É outro. E ele saiu, abandonou. Abandonou a Seleção, foi embora, pulou, saiu também. E ele acabou, acabando com a carreira dele. Acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. E era um jogador. Um baita jogador. Um baita jogador já. É que tem, às vezes, jogador assim, que ele não tem a paciência acontecer do dia para a noite coisa muito rápida. Agora, ele não pensa que a carreira é a longo prazo. Sim. Claro, você procura viver o momento. Ainda mais quando está um momento muito bom. Você procura viver. Mas você tem que pensar que a carreira é longa. Então, você vai aprender todo dia ali. É um aprendizado novo. Tem que se doar mesmo. Tem que se doar. E acreditar que vai dar certo. E depois saber que você nunca é melhor do que ninguém. Sim. Você é apenas um que faz parte de um grupo para conquistar alguma coisa. Agora, a partir do momento que você achar e falar eu sou o cara e eu não preciso fazer nada. Acabou. Acabou. Tchau. Hoje não tem espaço. Nem na minha época. E hoje muito menos. Mas hoje menos. Fica a dica aí, viu? Fica a dica aí para quem acha que está achando que é o dono da bola, a molecada. Às vezes, tem uns meninos, a gente acompanha muita molecada aí, que aí o pai elogia, não sei quem vem jogando elogia, não sei quem elogia. Aí o cara está lá na escolinha ainda, na escolinha do Londrina de repente lá e já acha que é o cara, que é um jogador profissional. Está em chão ainda, está longe de ser um profissional, está na escolinha ali. E se for com a cabeça como essa, dificilmente vai conseguir vencer, né? Olha, o que eu já vivenciei aí nesses anos, pós-futebol, às vezes, muitos pais, a família estraga, o jogador estraga o garoto. Eles querem empurrar o garoto a todo custo para um time mais grande, um time melhor e não esperam o garoto estar formado, estar pronto. Vocês não têm ideia o quanto de pessoa que liga para mim, olha, eu tenho um filho aqui, só que assim, ninguém é, pô, jogou igual você jogou. Tudo é Messi, é, é, como fala, Neymar, é Mbappé. Pô, os meninos jogam igual esses caras. Pô, você tem que levar ele para o Bayern de Munique. Rapaz, é muito, é muita, muita gente me liga, a gente não é assim, cara, a gente aqui no Bayern de Munique não pega garoto menos 18 anos, o jogador que já vem aqui já vem com contrato profissional, a gente não aposta em pegar um garoto igual o Real Madrid está fazendo aí com o Hendrik, compra, deixa o garoto aqui no Brasil para depois levar para lá e sair na Alemanha porque eles falam que seria como um trabalho escravo, você está pegando um garoto que é menor de idade ainda, tira, quer tirar de perto da família para jogar o futebol para trabalhar, né? Então, isso lá a gente não faz, então, por isso que eu falo para os garotos ou para os pais, tenha paciência, o momento vai chegar, se o menino for bom, ele vai chegar num time melhor, ele vai chegar, não adianta querer atropelar as coisas, passar a carroça na frente dos bois ali que não vai acontecer, vai estragar o garoto todinho. É verdade, muito bem, e aí você, vamos continuar na história aqui, chegou lá e foi para o Mundial depois, aí você foi para o Mundial. Cara, chegamos lá, aí você já está com outro status, aí chegamos lá e tal, e pau e ganhando o jogo, em cima de jogo, aí chega na final, final, estádio da Luz, 128 mil pessoas, 127 mil portugueses, eu acho que mil brasileiros tinham lá dentro do estádio, jogando contra o time da casa, perdemos nos pênaltis, mas a seleção foi espetacular, com o Paulo Nunes, com o Roberto Carlos, tinha de Jair, tinha Andrei, pessoal espetacular. Sentiram ali a torcida? Você acha que... Não, o pênalti ali, eu mesmo errei um pênalti, eu não era assim, aquele batedor de pênalti, eu gostava de fazer gol difícil, agora o pênalti era muito fácil, então eu durava. Não, cara, na hora que eu bati o pênalti, vocês não têm ideia, eu queria abrir um buraco ali dentro, colocar a minha cabeça dentro, uma vergonha, eu falei, puta merda, passando no mundo todo, campeonato sub-20 ali, e a gente perdia nos pênaltis, sendo que foi a melhor seleção, fizemos até um gol no tempo normal, o juiz não deu, um fio da mãe do juiz argentino lá, não deu o gol para nós, que pena. Ah, foi um gol do Paulo Nunes, né? Gol do Paulo Nunes. Gol do Paulo Nunes. Foi do Paulo Nunes. Isso é tudo, né? Pô, sabe mesmo, está bem informado. Mas foi legal. Aí, aí depois da final lá, perdemos e tal, vai fazer o quê, né? Vice, eu fui vice-artilheiro, chega em Londrina. Pô, no que chegou em Londrina, o Pagani era o presidente, fala assim, Elber, passagem está aí para a gente ir para Milão. Falei, pô, acabei de chegar lá de Lisboa, vou fazer o quê em Milão? Tem jogo da seleção? O Milan está querendo comprar você um milhão de dólar. Falei, o quê? Mas já foi na chegada. Não, já foi, já chegou já com tudo pronto, porque até então, eu sabia de um time suíço que queria me comprar. Eles queriam pagar 300 mil dólares. Até convidaram meu pai e minha mãe para ir lá para Portugal, ver o jogo final e tal. Aí eu falei, ó, gente, não, não adianta convidar meu pai e minha mãe, isso aí quem tem que fazer é o presidente lá do meu clube. Tá. Ó, eu quero só jogar aqui a final, quietinho, meu pai e minha mãe estão lá, não vão vir para cá. depois da final a gente conversa. Aí vocês vão para Londrina e a gente conversa com o presidente. Aí, pô, o Mila já entrou, atravessou tudo, um milhão de dólar, aí ninguém pensou duas vezes, né? É, com certeza. Apesar que antes, antes de acontecer isso ainda, teve um cara de São Paulo... Não te consultaram, porque naquela época era passe, então. Era passe, é. Vendeu, você tem que ir, abraço. Tchau, vai com Deus. Antes de acontecer isso, veio um cara de São Paulo. O cara chegou lá em casa, tal, falando que era empresário, queria me levar para a Bélgica. Falou assim, ó, só que é o seguinte, você vai sair daqui, nós não vamos pagar nada para Londrina. Você vai ficar um ano lá sem poder jogar. Você fica treinando no clube, já está tudo certo com o clube, depois de um ano você pode assinar o contrato profissional e vai ser de... X. Falou lá o valor, agora não lembro, mas era uma quantia boa. Eu falei, cara, você está de sacanagem, cara. Como que eu vou deixar o time que me deu a oportunidade de deixar na mão? Eu saí daqui desse jeito ainda, sem vocês pagarem nada, eu vou lá, um ano sem jogar, é muita coisa para mim. Está louco. E estou aprendendo agora a jogar. Então, não, eu vou ficar quieto aqui. Não, pô, não, você vai que você vai ver, vai dar tudo certo. Falei, não, não vou. Aí no final aparece o Milo e leva. Muito melhor. Aí a gente entra na fala do seu Mário, né? E eu lembrei aqui. É isso? Lembrei, eu tinha que falar disso. O seu Mário do PSC falou exatamente isso, o Everton, o Fernandinho. O Fernandinho teve uma possibilidade de uma peneira no Flamengo aqui e o Flamengo ia levar ele para lá. E o seu Mário conversou com ele e ele acabou acreditando no seu Mário e nós estamos falando de índole, né? O Flamengo levou ele para jantar e tal e queria tirar ele por fora. Ele falou assim, não, não vou. É uma coisa que eu já comentei aqui também, que eu já comento com o pai, por mais que você não tenha contrato com o clube, porque o garoto não pode ter contrato, mas você tem uma resposta, uma palavra para o clube, entendeu? Porque foi o que você fez, né? Exatamente. Talvez você... Ah, pô, sei quantos mil vou fazer. Não, você não pensou no dinheiro, você pensou no teu caráter. Isso. Do clube que te colocou ali, que te respeitou e que te deu oportunidade, que é ele que te deu oportunidade. Exatamente. Exatamente. Não, e ainda naquela época, o Fiore Luiz, pô, tinha os programas ali do meio-dia e ele na rádio, minha mãe gostava de escutar, né? Todo dia escutando o Fiore lá na rádio. O Fiore Luiz sabia até o nome da minha mãe. Ô, dona Josefa, manda esse homem embora daí. O que esse cara está fazendo aí na casa da senhora? Sei lá como que ele ficou sabendo que o cara estava lá em casa e já queria me levar. Não sei. Esse empresário de São Paulo. Esse empresário de São Paulo. Que loucura. Eu sei que o Fiore ficou sabendo, eu olhei para a minha mãe e falei, caramba, o homem sabe de tudo mesmo que acontece aqui, ó. Quem foi falar para ele, pô, que o cara é empresário e quer me levar embora? Ele tem informação, hein? É. O taxista que levou ele lá em casa e já soltou. Pode ser. E soltou alguma coisa, o cara falou, sei lá. Mas no final, graças a Deus, não deu certo. Foi por jeito... Deu certo, mas do jeito correto que tinha de ser. Saí daqui, fomos para Milão, assinei o contrato com o Milan lá. Pô, na hora que eu vi aquele mundaréu de zero, assim, um negocinho de dólar, eu falei, caraca, cara, o Londrina agora está bem, meu amor. Agora nós vamos, pô. Aí, em 92, ganhamos o Campeonato Paranaense. 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 Pena que aí eu já não estava dentro, né? Já não estava. Eu queria fazer parte. Eu estava lá na arquibancada, lá torcendo, um calor. Calor naquela arquibancada, lá que estava fervendo. Você foi negociado e permaneceu aqui, foi isso? Não, não, já fui direto. Você já foi direto? Nem joguei, nem joguei. A final teve, a final do Paranaense e tudo, eu já tinha saído. Você já tinha saído. Você já estava lá, já. Você já estava lá. Mas você ficou direto no Mila? O Mila me emprestou, porque naquela época só três estrangeiros podiam jogar, né? O Campeonato Italiano. Aí tinha Rudi Gullit, Van Basten e Heikardt. Ninguém, né? Ninguém. Cheguei eu lá com 18 anos, pô. Mas nem que eu quisesse, eu ia atropelar os caras. Não tinha jeito, não. Naquele ano ali não dava, né? Naquele ano ali. Naquele ano, você não tem ideia. Eu cheguei lá no Milanelo, no centro de treinamento dos caras lá, na hora que eu vi o Rudi Gullit, ele parecia que tinha dois metros de altura, cara. Imagina ser molecão, né? Uma bunda desse largura, assim. Eu falei, rapaz, os caras são muito grandes aqui. Eu vou ter que comer muita coisa aqui, muita pasta, muita pizza, para poder chegar na estrutura desses caras aí, mas foi muito legal, cara. Difícil, né? Sabe, porque era a época que o campeonato italiano aqui passava na Bandeirante. Passava. Todo domingo, eu mesmo assistia, né? Eu assistia também. Eu assistia a todos os jogadores. Aí, na hora que você chega lá, você fala, cara, eu estou aqui do lado dos caras, porque ontem eu estava vendo na televisão. E no outro dia treinando com os caras. Só não podia jogar, mas treinava. E aí foi assim, porque eu cheguei lá na época de preparação, no verão, aí eles me emprestaram para a Suíça, para esse time que queria me comprar. Aí eu falei, não, já conversei com o treinador da Suíça, porque tinha um time na França que queria também. Eu falei, mas tem um time na Suíça que eu já conversei com o treinador, com o diretor esportivo, e pelo jeito que ele falou que eles jogam lá o futebol, para mim, eu acho que vai dar certo. Aí eu peguei e fui para a Suíça, fazia o ano na Suíça, lá o campeonato, terminava o campeonato, já voltava para o Milan. Aí viajava, esse mundão de Deus aí, fazendo amistoso com os caras. No próximo ano, a mesma coisa. Assim foi três anos. Vai e volta. Mas foi bom. Depois de três anos, eu falei, gente, agora chega. Eu já aprendi aqui na Suíça tudo o que eu podia aprender. Já passei sufoco aqui, sem chegar, sem saber nada do que o pessoal falava. Tive que aprender o alemão, tive que aprender o italiano, comecei a aprender o francês já em Zürich. Eu falei, agora, eu quero jogar na Itália. Até o italiano, já comecei a aprender para jogar aí. Aí os caras falaram, então, a gente está pensando em vender você. Aí eu falei, vender? Aí o Dunga apareceu na jogada, que foi em 94, quando o Brasil foi campeão. O Dunga falou, o Stuttgart está te querendo, você não quer vir para cá, não? Alemão você já fala? Eu falei, vou para a Stuttgart. Aí fui para a Alemanha. Partiu o Stuttgart. Saí do Milan e fui para a Alemanha. E aí começou a sua história fenomenal. Aí começou, porque a Suíça, para o cara que está começando, a Suíça é muito bom, ajuda bastante, você não tem tanta pressão, igual tem na Alemanha. A Alemanha, vamos falar, é quase igual ao Brasil. Todo dia tem ali os repórteres que estão na beira do campo, tem o torcedor que está ali querendo saber das coisas, acompanha. E na Suíça não, na Suíça você aprende tranquilo ali, vai aprendendo o dia a dia, como que é jogar no futebol europeu, o inverno, você aprende, aquele frio lascado de menos 10, menos 15, você tem que correr, treinar. Então é muita coisa, eu aprendi muito na Suíça, aí quando cheguei na Alemanha já estava já adaptado e formado. Até uma das perguntas que está aqui para a gente, Alberto, a Silvana, qual a maior dificuldade ao chegar ao time fora do país e qual que é a relação com os outros jogadores, você falou dessa dificuldade e você falou também de chegar lá e ver aqueles monstros da bola, como é que foi a relação com os caras? Olha, eu falo, no Milan foi super, super agradável, o convívio ali com os caras, muito respeito, aí eu cheguei na Suíça, na Suíça já foi diferente, por quê? Chega um menino novo do Brasil, sem falar o idioma, sem falar nada, com 18 para 19 anos, quer dizer, você está tomando o lugar de alguém, de um Suíça, ainda mais naquela época que podia jogar três estrangeiros só, então você está ali e fala, pô, podia ter comprado o estrangeiro XY, não, pegou um brasileiro, aí você tem que jogar, você tem que mostrar futebol, só que as pessoas esquecem, pô, que você é novo, você está aprendendo, a primeira vez você sai do convívio familiar seu e está indo para fora de um país onde é outra cultura, eu chegava no restaurante lá, pegava o cardápio assim, eu só colocava o dedo assim, e rezava para vir alguma coisa boa para comer, porque eu não sabia ler aquelas coisas que estavam escritas em alemão, eu não sabia nada, aí eu com meu irmão lá, cara, a gente comeu cada coisa, que bicho, eu falei, pelo amor de Deus, só nós mesmo, viu? Eu quando estive lá em 2019 visitando lá, eu estava lá, tiquem e eu pedia, tem frango, eu só sabia disso, tem frango eu vou pedir, o resto, meu amigo, você sabe o que é? Pô, na hora que a gente descobriu lá, chile com carne, eu falei, pronto, a gente comia chile com carne no café da manhã, no almoço, na janta, era chile com carne toda hora, aí começam os jogos, pô, você está lá jogando com os caras, não está indo bem, você mesmo sente que não está indo bem, aí os caras começam a olhar para você de um jeito diferente, entendeu? Aí teve um italiano suíço lá, Xiracos Força, ele conversando com o cara assim, olhava para mim e dava risada, falei, pô, esse cara está tirano, aí eu já falava um pouquinho de italiano, fui para cima dele, eu falei, esforça, você está de sacanagem, se você tiver problema comigo, você vem e fala para mim, agora não fica dando risadinha não, porque eu estou me esforçando, estou tentando dar o máximo para nós ganhar aí, agora vocês ficam um olhando para o outro e dando risada na minha cara, aí nisso aí, rapaz, ganha a moral de todo mundo ali, o cara falou, pô, o cara, ele não vai ficar, se ali eu achei, eu não tivesse feito isso, eu tinha saído do... Você baixa a cabeça, tinha saído? Não, tinha saído, eles tinham me atropelado, tinha me atropelado, eu ia ficar no banco de reserva, e acabar ali o contrato de um ano, tchau, a partir daquele momento ali, aí eu comecei a jogar até melhor, os caras começaram a me dar mais bola também, dar os passes, aí melhorou completamente, mas é difícil, o começo é muito difícil, ainda mais quando você não fala, você não fala o idioma. E por isso que o futebol, ele dá para os caras de personalidade, então se a gente pegar a história do Elber aqui, eu gosto de resgatar um pouquinho a fala aqui, então ele tinha uma personalidade, o Londrina não me está dando oportunidade, não quero mais fazer teste, você só voltou depois que o presidente te deu oportunidade, não é isso ou não? Não, eu vou lá, eu vou estudar, vou trabalhar, vou no mercado, vou no banco, é isso que eu quero fazer para mim, certo ou não? Entendeu? Porque assim, o cara que não tem personalidade, ele não vence no futebol, o cara tem que ter personalidade, ele tem que saber onde ele está, o meio que ele está, e ele tem que agir como tal. O que ele é capaz de fazer, né? Se ele abaixar a cabeça nisso, para tudo, eu falo assim, eu costumo dizer assim, jogador não tem que ser o coitadinho, ele não tem que ser coitadinho, mas ele não tem que ser bandido, mas ele tem que ter imposição, ele tem que saber fazer as coisas, tem que ter imposição, tem que se colocar no seu lugar, porque senão os outros atropelam, as pessoas atropelam. É isso aí, você já aprende cedo, você aprende cedo já, a você ter a sua força interna, não esperar que o outro venha, te bata nas costas, e fala, não, vamos lá, você vai conseguir, aí você fica esperando o outro te levantar, não, motivação interna, vem de dentro, você mesmo tem que se levantar, porque o outro também está querendo jogar, com certeza, o outro, claro, faz parte do grupo seu ali, joga no seu time, mas ele está esperando também uma oportunidade, com certeza, então você tem que ter sangue no olho, em vários momentos, o Elber mostrou muita maturidade, mesmo novo, porque na história que você, até agora, do que você já contou, nessa situação também, você na seleção, os caras querendo levar seus pais para lá, no mínimo ali, você já sacou que tinha alguma coisa, você falou assim, não, peraí, ninguém vai envolver minha família nisso, o negócio é lá com Londrina, é comigo, porque com certeza o que eles queriam era tirar proveito da situação, e naquela época, diferente de hoje, hoje o menino está lá, vamos falar, na maternidade, está nascendo lá, é um homem, já tem um olheiro ali fora, esperando encontrar o pai, para assinar o contrato, é verdade, naquela época, eu não tinha empresário nenhum, eu cheguei no Milan, sem empresário, teve a venda lá, do Sérgio Clarity, um ex-jogador brasileiro, jogou na Itália há bastante tempo, ele fez a intermediação, eu cheguei e falei para ele, Sérgio, você não quer ser meu empresário, eu não tenho empresário, cara, e eu vejo aí nesse mundo afora, todo mundo tem um empresário, todo mundo precisa de um empresário, ele falou, cara, eu venho pouco para a Itália, você precisa de um cara que esteja aqui, aí tinha um cara sentado assim, ele falou, aquele cara ali é empresário, ele já veio conversar comigo, você pode pegar o que ele está junto, com o Romário, com o Dunga, com o Aldair, todos os brasileiros que estão aqui, ele está intermediando para os caras, ele fala muito bem o português, na hora que eu fui conversar com o italiano, ele falou, melhor português que eu, eu falei, eita, é aqui mesmo, é nóis, e assim foi meu, o primeiro e único empresário que eu tive, foi assim, que eu conheci, só ele, até o final da carreira, nunca teve briga, nunca teve nada, ele só chegava no clube, também nunca trabalhou, ele chegava no clube, só para renovar o meu contrato, porque eu nunca brigava com ninguém, eu nunca briguei com ninguém, fazia gol, fazia gol, o clube chegava, dava o papel assim, ele só lia e assinava, aí ele chegava, eu olhava para ele, você veio de Milão para cá, só para ver esse papel, os caras podiam me dar, eu assinava, e mandava para você por fax, coisa de louca, mas bom assim, melhor assim, a gente tem até uma colaboração também aqui, do Cristiano 12, ele perguntando aqui para o Selber, será que ele lembra que foi o meu pai, que levou ele para o leque, o Finado Souza, que lançou ele no profissional? Caramba, arrepio cara, foi o que eu falei no começo do campeonato, do começo aqui da conversa, quando eu comecei no Londrina, que depois de uma semana, ele chegou para mim e falou assim, garoto, você tem tudo para chegar no profissional, e agora? Você vai querer? Sim ou não? Decide, tem outros aí atrás, e teve os jogos da Taça BH, então a gente saiu de Londrina de carro, o Souza tinha uma, uma, um carro lá, uma Passat, uma variante, alguma coisa assim, aí fui eu, ele, mais o goleiro, foram uns 3, 4 jogadores naquele carrinho apertado, ele levou a gente até São Paulo, lá nós pegamos o voo para ir para BH, para jogar a Taça BH, pô, ele ajudou demais. Deixa eu perguntar, o Souza é o Coutinho? Porque o Cristiano ali, o Cristiano, é o Cristiano filho do Coutinho. É, não sei cara. Cristiano aí, doze aí, olha lá, e lá, na foto de verde lá, se eu não me engano, se eu não estou confundindo as pessoas. Porque tinha o Souza, que foi treinador meu, no Júniors, que foi do Londres, ele era de São Paulo. Você lembra do Coutinho? Lembro, lembro. Lembra do Coutinho? Se for o Coutinho, o Coutinho, claro, conheço ele, encontrei com ele, mas o treinador Souza, meu foi, ele era de São Paulo. É o Cristiano, é o Cristiano filho do Coutinho. Eu não conheço. Trabalha comigo lá no Coutinho, só que ele é do futsal, né? Eu no Coutinho, eu estou no campo. O Coutinho sempre estava com a gente, onde a gente jogava, ele aparecia, estava lá, conversava, gente boa demais da conta. Então, vamos mudar aí. Então, Souza, esse é o outro Souza. Souza foi teu treinador, o Souza era o treinador. Era o treinador. E o Coutinho, o Coutinho era muito envolvido, né? Coutinho sem dúvida. É isso aí. Vamos ver o que a gente tem, aqui é o alemão, pô. Cara, cada pergunta bacana. Você viu ali? Tô louco, é. Ah, agora essa aqui, eu vou até dar uma paradinha nela aqui, rapaz. É um tal de Carlos Alberto Garcia, conhece? Ah, não, esse homem aí tem que fazer o nome do pai. Esse é presidente. Ele não está nem te perguntando nada, só dizer que sou o admirador, muito fã dele, um homem de bem íntegro. Esse aí... Qual você, alemão? Esse aí me jogou uma responsabilidade nas costas que vocês não têm ideia. É mesmo? Não tem ideia. Você está louco, eu não estava sabendo de nada, não estava preparado para nada. E ele, terminando no Londres, na carreira, eu já tinha até terminado o jogo de despedida dele. E aí, pô, eu sou flamenguista desde pequeno. Sim. E ele convidou o Zico para vir aqui. Meu pai. Aí tá, chega lá no jogo, pô, você vai entregar uma placa para o Zico. Meu Deus. Pô, cara, se vocês não falaram antes, eu podia me preparar um pouco. Não, pô, vamos lá, vai começar o jogo, você vai lá. Eu cheguei no campo, fui entregar a placa para o Zico, não saiu voz. Tremendo. O Zico, ô, garoto, não, tudo bem, pegou a placa, pô, tirou uma foto lá e tal, mas te juro, não saiu voz. Que legal. Aí o presidente jogou, primeiro tempo, segundo tempo aí trocou. Aí ele chegou, tirou a camisa dele e deu para mim, que falou assim, que eu ia ser o próximo, o novo Carlos Alberto Garcia. E eu não sabia de nada que eles tinham combinado isso aí. Caraca. E eu falei, caramba, e agora, que responsabilidade, cara. Mas foi bacana. Legal dele ter acreditado em mim, ter visto e ter acreditado, pô, deu uma moral demais. Que honra. Ontem eu estive com o Garcia, ontem eu fui tomar um café com o Garcia ontem, lá na nova agência dele lá. E ele realmente é um cara fantástico. Fantástico. Eu tinha pouco relacionamento com ele, o Elber, pouco. E a escola do meu filho pediu se eu conseguia um contato com o Garcia para levar lá, para fazer uma... E eu não tinha assim muito contato, eu consegui o contato dele, rapaz. Ele bateu no dia, na hora que nós tínhamos combinado lá, sem precisar perguntar duas vezes. E ele é assim, exemplo de homem sério, sabe, o quão a pessoa deve ser na vida, esse aqui, foi meu exemplo até hoje, assim como o Zico também. Sim, são pessoas que eu sempre tive ali comigo, sabe? São os verdadeiros ídolos. Os verdadeiros ídolos. Os verdadeiros ídolos. Eles fizeram dentro de campo e continuam fazendo fora. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui, qual foi o goleiro que você jogou contra mais difícil de fazer gol? É do Silmar. O Silmar já trabalhou comigo, viu? Meu parceiraço. Teve alguns, hein? Teve alguns aí. Pô, posso falar o Dida, da seleção, quando a gente jogou contra o Milan, Copa dos Campeões. Catava muito. Você está louco. Sem brincadeira, você ia ali um contra um com ele, parece que a mão dele, assim, ele conseguia cobrir o gol. Passava trave. Passava trave. É um gigante, é um monstro. É um monstro, um monstro. E depois, o que hoje é presidente do meu clube, Oliver Kahn. Quando eu joguei no Stuttgart. Ele é presidente hoje? Ele é presidente lá. Ah, é, cara. Então, eu estava no Stuttgart e ele no Bairro de Munique. É difícil fazer gol naquele maluco. Ele é doidão. O goleiro normal é doido, mas ele é muito doido. E pegava muito. Pegava pesado. Pegava demais. Demais. E ele era o cara fechado pra caramba. Até hoje. Até hoje. Até medo de dar bom dia pra ele. Verdade? Dá medo. Chega lá, olha assim, espera ele falar alguma coisinha. Na hora que ele fala, ufa, um dia. Meu presidente. Aqui o Humberto Gerônimo também é parceiro meu. Estou falando. Esses dois eram parceiros. Falando que ele quer um autógrafo. Aí como que nós vamos fazer? O Humberto está pedindo autógrafo ali, mas a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar essa camisa maravilhosa do nosso tubarão, né? É alemão. O Humberto vai autografar ela aqui. Mas eu não vou mandar pra você não, Humberto. Você vai ter que concorrer. Vai ser o seguinte. A gente vai pegar o autógrafo do Humberto, do Alemão, de alguns outros parceiros que vierem participar com a gente aqui. E mais pra frente a gente vai sortear essa camisa. Só que você tem que estar inscrito no canal. Então inscreveu-se no canal, comentou, estiver participando com a gente. Depois a gente vai selecionar alguém, vai sortear alguém e vocês vão e vai receber essa camisa autografada, né? Então o Humberto vai fazer as honras pra gente depois aqui autografar, né Alemão? Sem dúvida. Ele vai fazer essa honra aqui pra nós. O primeiro autógrafo da camisa pra gente poder sortear. O primeiro já vai ser na mão dele. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui ou a gente já passou por todas as dificuldades. Ah não, tem mais, rapaz. Qual time que você se sentia mais confortável em jogar? Jogava por música? Não, Bayer de Munique. Bayer, né? É que eu joguei mais tempo no Bayer de Munique, né? Teve, depois do Bayer de Munique e o Lyon que eu joguei na França, lá tinha Juninho, Pernambucano, Edmilson, Caçapa. Era um baita de um time também. Foi oito vezes campeão francês seguido. Eu cheguei ali no... Depois do primeiro título que eles ganharam, no segundo ano eu ganhei com eles ainda um título. Aí logo saí. Mas o Bayer de Munique foi seis anos ali dentro do clube. 2001, quando nós conquistamos a Copa dos Campeões, pô, jogo contra o Real Madrid. Em Madrid a gente atropelou os caras. Jogo em Munique, não tinha pra ninguém. Esse campeonato fazia muitos anos que o Bayer não ganhava? Fazia. Pô, em 99 nós perdemos pro Manchester United nos últimos minutos, né? Igual o Brasil perdeu pra Croácia agora na Copa, aconteceu com a gente Copa dos Campeões 99 em Barcelona contra o Manchester. O juiz auxiliar lá levantou a plaquinha dois minutos, mais um, dois minutos. O Manchester foi lá e fez dois gols. E a gente perdeu. E era depois de 36, 38 anos sem conquistar o campeonato seria o primeiro título, né? Sim. Aí a gente conquistou em 2001. Com o mesmo time que perdeu em 99. quase com o mesmo time. Você vê, manteve todo mundo. Manteve. Sequência de trabalho. É essa. Exatamente. Pô, o treinador, só falar uma coisinha aqui, o treinador era o Itmar Ritzfeld. Ele chegou pra gente depois do jogo que nós perdemos lá contra o Manchester United e falou assim, porque a gente falou, pô, treinador, dá vontade de parar de jogar. Pô, tá louco, é muito injusto o futebol. Ele falou, não, não é injusto. Pô, o outro mereceu. Você viu, até no final eles brigaram, tentaram fazer o gol, acabaram fazendo. Por que isso não pode acontecer do nosso lado? Agora é o seguinte, vocês têm que levantar a cabeça. Não adianta vocês, porque eu também estou sem vontade agora de treinar vocês. Quando eu olho pra vocês, todo mundo com a cabeça baixa. Gente, a vida é assim também. A vida, você ganha, você perde. Na hora que você perdeu, você tem que tirar a lição de algum ponto negativo que teve ali pra você transformar num ponto positivo pra você alcançar aquilo que você deseja. E assim foi em 2001, que quando a gente chegou na final e ganhamos nos pênaltis contra o Valência, no campeonato alemão estava perdendo de 1 a 0, faltava um minuto pra acabar. Aí teve uma falta pra gente, o cara bateu, fez o gol, empatamos o jogo, fomos campeão alemão. Três dias depois, ganhamos a Copa dos Campeões. Então, pô, espetacular. A gente falou, tiramos lição daquele 89 lá, trágico, que foi pra nós. A gente via muito, né, Elber, nessa época aí, passava os gols, né? Até pelo fato de você ser daqui de Londrina, a gente acompanhava muito. Apesar que eu nem estava em Londrina nessa época, mas foi uma fase que você estava fazendo muito gol, né? Eu gostava de jogar contra o Real Madrid. Eu gostava. E uma característica sua é uma característica de mais de bola de confronto, né? Bola de confronto. Você ia patrolar, você atropelava. O meu apelido na seleção era Cavalim. Imagina por quê, né? Aí chega onde você fala. Pô, eu atropelava mesmo. Eu via a bola, via o mundo. Tem que chegar primeiro que o cara. Um dia está a minha mãe ali na frente e atropelava. Coitadinha da Dona Séia. Era uma característica muito marcante sua. Eu lembro dos teus gols. Era sempre arrastando, era trombando, era protegendo e guardando. Até tem o gol técnico, tem o gol... Mas a maioria dos gols era assim. Era uma coisa que as arrancadas que você dava de fora da área que chegava já com a bola. A gente vai mostrando daqui a pouquinho. Eu separei cinco ali que são vaguantes para a gente ver. Muito top, né? Muito top. O Roger Neck está perguntando aqui como que você vê a relação dos empresários que buscam os meninos de base e os pais que são leigos. acho que meio que o que ele quer saber é como é que o cara se protege, né, Helber? Acredito eu, né? É uma situação complicada essa aí. Porque eu acho que vem naquilo que eu falei anteriormente que tem muitos pais que estragam os filhos porque é muito rápido que eles transformam em um jogador profissional. Sim. E não espera o tempo a seu tempo. Aí, claro, aparece também de outro lado aqueles empresários que querem arrancar tudo que o pai tem. O pai pode proporcionar para ele. E eu, por essas adanças nesse mundo aí todo, até aqui no Brasil, lá no Mato Grosso, eu tive uma vez, a família disse que tinha vendido um televisor, geladeira e tal para comprar passagem, para dar um dinheiro para o empresário que foi lá falando que ia levar o menino para São Paulo e o menino bateu e voltou. Ninguém em São Paulo estava sabendo que ele ia fazer o teste. Então, infelizmente, tem esses dois lados, tem que tomar cuidado. Agora, os pais, eu acho que tem que deixar. se o cara é empresário, se o cara trabalha no ramo do futebol, é porque ele tem competência. Agora, tem família que está querendo entrar nesse meio sem competência nenhuma e acaba atrapalhando o desenvolvimento do atleta profissional, do jogador. Nós tivemos uma entrevista aqui com o doutor Oswaldo Sestário, que é advogado esportivo, e ele comentou com a gente que uma das orientações, até fica aí para o Roger, essa informação, é muito difícil você escapar de ter alguém para agenciar e cuidar do menino ali, dependendo da fase que ele esteja. Mas no site da CBF, você consegue identificar as pessoas que são credenciadas e licenciadas pela CBF. Pelo menos, já tem uma certificação ali, é um pouco mais seguro para quem está... E porque hoje, até os empresários que mexem aí no futebol, eles têm que fazer os cursos da CBF, da FIFA, então é mais fácil de você ter informação desses empresários sérios. Sim, sim. Se é um cara desse que faz a pessoa vender tudo da casa, que é um absurdo, pelo amor de Deus. Absurdo isso. Aí vai dar... Tem como ir atrás, vamos dizer assim, tem como pelo menos você procurar o cara. Tem muito, né? Hoje tem um calo de peneira, né? Os caras fazem a peneira do Flamengo aqui, aí pegam o moleque para levar lá para o Rio para fazer um teste. Tem que tomar bastante cuidado disso daí. Às vezes é um caso sanico, a pessoa paga lá mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Às vezes a pessoa nem tem condição para aquilo. Pode dizer que o moleque foi lá fazer o teste, mas na verdade ele foi lá só passear e voltar que teste realmente não tinha nada. É bem isso aí. Eu em Cuiabá lá, aí tem uma escolinha de futebol da Juventus, Turim. Tem. Aí eu conheço o pessoal de Turim. Entrei em contato com eles. Falei assim, ó, vocês estão com uma escolinha mesmo no Brasil, em Cuiabá? Saída para Chapados Guimarães. É. É bem isso mesmo. Eu falo, não, pô, a gente não tem escolinha, não. Falei, caramba. Aquele Juventus lá não é? Então não é. Não é. E aí a pessoa usa o nome. Quando que a Juventus da Itália vai ir para Cuiabá para ir atrás de uma escolinha de futebol? Então, a pessoa às vezes está ali achando... Eu passei lá na frente. A pessoa fala, na saída para Chapados Guimarães. Eu vi, caraca, Juventus aqui, cara. Até porque uma escolinha... Quanto que os caras vão ter que pagar para o Juventus para ter uma escolinha, né? Se o cara fosse... O alemão tem o brasão do clube lá, velho. Para ter uma ideia, eu trabalho para o Bayern de Munique nessa área de marketing. Sou representante do Bayern de Munique para o mundo todo. O Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, ele chegou e falou assim, pô, Cavalinha, eu queria trazer uma escolinha do Bayern de Munique aqui para São Paulo. Está tudo montado já o esquema nosso. Eu falei, Zé, eu posso te apresentar, mas o negócio não é fácil, não. Porque você tem que seguir todo um esquema que é o clube que indica para você o que você pode fazer e o que não pode fazer. Não é assim. Você tem dois campinhos de futebol, três campinhos de futebol, coloca o emblema do Bayern de Munique e vende como sendo o Bayern de Munique. Tem toda uma construção que você tem que seguir as normas de padrão do Bayern de Munique. Academia, padrão Bayern de Munique. Então, é coisa de outro mundo. É uma franquia, né? É uma franquia. É uma franquia. Você tem que seguir um padrão. Não é para qualquer um, não, pô. Não é para o Zé Roberto, não é para qualquer um. Não é para o Roberto. Não, sabe? Pensa nós, né, Padrão? Você imagina se a gente consegue trazer aqui, não? Vocêzinho, ó. Desculpa aí, foi mal parceiro. Mas, é assim, sabe? Eu falo não é para qualquer um porque não é a pessoa pensar que ele tem uma chacrinha com quatro, cinco campos de futebol que tatua aqueles campinhos ali e usa só no fim de semana que ele vai colocar o emblema do Bayern e pronto. Está tudo certo, né? Não, cara. Não, não é. Por isso que é o Bayern, né, Alba? Por isso que é o Bayern. Tem metodologia também? O Bayern tem escola licenciada, não? Tem, tem. Aí tem uma metodologia para ensinar a molecada. Eu, antes da pandemia, passava na China lá, quase duas vezes no mês, estava viajando pela China, observando essas escolinhas que a gente tem na China, Tailândia, Estados Unidos, para ver se eles estão fazendo aquilo que foi passado para eles. E aí vão os treinadores do Bayern de Munique também para dar aula para os treinadores no país, né? Que legal, cara. Porque não adianta a gente chegar lá com os nossos treinadores, ó, vocês vão treinar da nossa forma. Aí você vai adaptando e tal, mas tem todo um padrão de treinamento, de estrutura do Bayern de Munique. É interessante. É muito legal. É interessante. Mas não é para qualquer um, assim que eu falo, a gente não quer vender para vender, colocar o nome do Bayern de Munique. Não, tem que ser pessoas na China mesmo. A gente pegou o quê? Prefeitura. Porque os alunos aí não pagam um centavo para jogar futebol. A prefeitura banca tudo e aí está lá o nome nosso, do Bayern de Munique, e os garotos podem participar sem pagar nada. Você vê, é pelo futebol mesmo, não é pelo dinheiro. Porque o presidente chinês quer que a Copa do Mundo seja lá em... Ou queria em 2026, 2030, agora parece que já mudou um pouco, mas eles estão querendo fazer uma Copa do Mundo lá e ele quer preparar melhor. E a gente falou, o que pode preparar é a categoria de base. Não adianta você comprar jogadores igual comprou nos últimos anos aí, milhões, milhões, milhões pagando para estrangeiro, que não vai melhorar muito. Exatamente. Tem que melhorar a essência, tem que melhorar a essência, a essência, porque quem vai representar o país são os chineses, não são os estrangeiros. Lógico, o estrangeiro, essa adaptação, esse conhecimento que eles estão levando realmente do Bayern, a formação, isso é importante demais. Aí ele vai formar a essência dele. E lá você acha, não é possível que você não vá achar, é muito chinês que mora lá ou é? Tem muita gente. Tem que sair alguma coisa. Lugazinho para ter chinês, né, Nilson? Lugazinho para ter chinês. É verdade. Lá tem muito chinês, é verdade. O André Gagliassi está perguntando aqui, como que foi para você administrar a sua pós-carreira, a parte financeira, se você teve algum mentor? André, vou falar assim, não foi nem mentor, mas foi duas pessoas da seleção que me ajudaram muito, que foi, ajudaram. Que deram o conselho. Aldair primeiro, que jogou no Roma, na seleção, e Romário. Quando eu estava com eles lá na despedida... Romário? Romário não. É, não, mas... Romário só indica como é que vai para jogar bola e para fazer festa. O Bachinho falou, cara, falou uma coisa que eu falei assim, pô, sabe que ele está certo? Ele não está errado, ele não está errado, não. Ele pegou e falou assim, cara, você tem que procurar ter alguma coisa já para fazer antes de parar de jogar futebol. Não espera parar de jogar futebol e depois começar alguma carreira, algum trabalho. Alguma coisa, algum negócio. Porque nem todo ex-jogador vai ser treinador ou vai ser... Vai trabalhar no meio do futebol, né? Então, você tem que já pensar em alguma coisa. Aí, antes, bem antes, já em 99, quando perdemos a final lá em Barcelona, mesmo assim, ganhamos um dinheirinho bom de premiação. Sim. Comprei uma fazenda, aí, em 2005, em 2002, comprei outra fazenda, em 2005, uma empresa lá em Cuiabá, montei uma empresa de nutrição animal e, assim, eu falei, pronto, agora já estou resguardado. Quando eu parar de jogar e eu queria jogar até 2005, 2006, eu falei, eu posso levantar no outro dia e falar, pô, eu tenho o que fazer. Porque eu acho que a pior coisa é o cara levantar no outro dia e falar, caramba, o que é que eu vou fazer? Porque você não pode ficar na praia 24 horas, 12 horas, ali, deitado, tomando caipirinha e curtindo o sol. Tá, um, dez dias, tá, um... Mas gostou, melhor foi, cansa. Mas cansa, cansa. Então, isso aí foi legal. Foi Aldair e Romário que me falaram isso aí, eu falei, pô, tem que ficar esperto mesmo. Porque a gente vê muito bem jogador, né? Exatamente. E hoje em dia, né, Elber? Porque, assim, no teu caso, você conseguiu conquistar patrimônio, né? Você conseguiu fazer uma empresa, comprar uma fazenda. Muitos não conseguem, né? Vou falar a verdade. A grande maioria não consegue. E hoje, tem uma possibilidade muito grande que o futebol, ele dá pro atleta, é o conhecimento prático, né? E o atleta hoje, que é o caso até do próprio André, o André jogou muito tempo fora do país aí também, teve uma carreira, né, de luta, né? Vou falar assim, de luta, e o cara parou, tentou isso, tentou aquilo, né? Ele tá tentando alguns meses aí, porque não é fácil, você precisa de dinheiro pra tudo que você for fazer, né? Olha só, um jogador argentino falou pra mim uma coisa que eu acho que é muito certa. Martin Demichelles foi treinador agora do bairro de Munique do Sub-20 e agora treinador do River Plate na Argentina, ele falou assim, Giovanni, é o seguinte, pô, cara, a gente como jogador teve uma facilidade pra ganhar dinheiro incrível, né? Mas pra perder também é impressionante, cara. É mais rápido do que pra ganhar. Eu falei, Martin, sabe que você tá certo? Porque é verdade, cara, às vezes, você acredita, confia em certas pessoas, faz ali, que pode acontecer um ou outro investimento errado, pode, mas às vezes você confia demais em certas pessoas e aí depois, no final, você toma o tombo. Eu tenho, assim, bastante exemplo, claro, não vou citar nome, de ex-jogador que aconteceu isso e dói, cara. Dói. Você fala, puta, o cara achava que tava bem, que tinha, no final, o cara tá sem nada, com a mão na frente e o outro atrás e vai fazer o quê? Com 35, 36 anos, parou de jogar, começa, muitos que saíram da faculdade, ali tá começando a vida profissional, nós já tomamos lá. Estamos parando, já paramos. Já parou, né? Já paramos. É isso mesmo. É triste. É triste, né, cara? Pelo amor de Deus. Acontece muito, muito isso daí. Das perguntas que a gente tinha separado, que eu tinha separado ali, Alemão, a gente já passou por elas, né? Agradecer, né? É isso. Agradecer a participação. Boas perguntas pra gente. Boas perguntas, hein? Boas perguntas. Os que eu conheço ali, o Cristiano, o André, O que eu conheço? São meus amigos, os demais ali. Eu conheço o Humberto, o Silmar. Legal. A galera... É uma pergunta de jornalista, assim, que a gente sempre tá acostumado a responder perguntas que é da galera, né? Interessante. Interessante mesmo. Você vê ali que é aquilo que a pessoa tem curiosidade, né, em querer saber como que é o mundo lá fora, como que é jogar pra um time como o Bayern de Munique. Você tá dentro de uma seleção. Por falar em Romário, lembrei outro aqui, que a gente tava uma vez treinando lá, pô, a Granja Comaria, aquele frio do caramba que tava lá treinando, o baixinho lá em cima, só na bicicletinha. Na hora que a gente entrou no vestiário, eu falei assim, é, vocês tem que correr lá mesmo, tem que suar, porque amanhã quem vai jogar vai ser eu e eu que faço o gol. O que é da mãe, cara? Eu não posso cansar hoje. Ele era desse jeito, né? Ele era desse jeito. Mas a gente não levava a mão, não, porque ele fazia o gol. Ele era demais. Ele decidiu. Ele decidiu. Impressionante, né? Ô, Elber, você jogou com esses caras na seleção, você jogou com esses caras, você é um dos caras, né, da seleção, né, que às vezes, por você estar aqui, parece que... Faltou a danada. Faltou a danada. Faltou essa daí, né, cara? Mas você jogou ali com o Ronaldo Fenômeno, você viu ele acontecendo lá na Europa, né? Na Itália, você acabou vendo ali e tal. Jogou com o Romário, você jogou com o Rivaldo. O Ronaldinho, o Fenômeno, teve vez, porque no campeonato espanhol, o Barcelona joga mais, assim, em fim de semana, domingo. E a gente, na Alemanha, jogava sábado. Então, quantas vezes que eu estava jogando no Stuttgart, domingo tinha livre, eu pegava o avião e ia para a Barcelona para ver o jogo do Barcelona, só para ver o Ronaldinho jogar, cara. Só para ver, ainda a gente não estava junto na seleção. Falei, pô, o que esse cara tem tanto especial? Eu quero ver. Ia para o campo, nem olhava os outros jogadores, Guardiola, quem estava lá. O comportamento dele lá. Ele, o que ele faz no campo? Falei, caraca, bicho. Era diferente? É fera, é diferenciado. Aí, depois, teve o Ronaldinho Gaúcho, que a gente teve um jogo de eliminatória na Colômbia. Aí, até então, ele era molecão de tudo, ficou no banco, eu te joguei. Então, eu já deixei o Ronaldinho no banco. É, moleque. E com mérito, né? Com mérito. Foi só um jogo. Mas, em 97, nas eliminatórias, foi 97, né? Você jogou bastante pela seleção. 2002. 2002, que eu tive mais... Ah, foi na outra Copa. É, na outra Copa. Foi na outra Copa. De 2002. Aí, faltavam dois jogos para terminar a eliminatória, que era contra a Bolívia e a Venezuela. Duas seleções que já estavam mortas. Aí, o Bayern de Munique não me liberou. Aí, o Felipão ligou e falou assim, olha, se você não vir para cá, o bonde passou. Eu vou chamar o jogador. Se der certo, ele vai ficar. E aí, ele chamou o Luizão e o Capetinho lá, o Edilson. Aí, eles jogaram. Foi assim que você ficou fora? Ah, você está de brincadeira. Tinha feito a eliminatória todinha, o grupo e tal. Faltando dois jogos, o Bayern falou, não, você não tem por que ir, porque antes você não... Antes da convocação, um jogo lá, eu não participei. Aí, pelo Estatuto da FIFA, tinha umas coisas. Eu falei, puta, e agora? Eu falei, Felipão, liga para os caras aqui, cara. Conversa com você. Não, a gente não vai conversar com o clube, não. Você vem ou você vai perder a chance. Eu falei, pô, quem paga meu salário é o clube, cara. É o clube. Eu vou ficar no clube, você me desculpa. Pesou de novo. Mesmo que eu sei que eu posso perder a oportunidade de estar na Copa do Mundo, a única, mas é o clube que coloca o rango lá dentro de casa. Até o Tiagão que trabalha com a gente aqui, o nosso parceiro aí. Eu coloquei a mão na frente da câmera aqui, Tiago. A gente comentando sobre isso, eu comentei com ele que você tinha lesionado, que eu lembro que você tinha machucado. É em 98. Ah, então foi em 98. Ah, então. Eu sabia que você tinha feito a Copa do Mundo de lesão. Pô, em 98 foi muito engraçado, que o Zagallo foi na Alemanha. Ah, eu sei essa história. E dando entrevista, ele pegou e falou assim, Alemão, falou assim, não, jogador igual esse Elber, Giovanni Elber aí que vocês falam, a gente tem mil lá no Brasil. Pô, ele pode comprar passagem, vai de férias para algum lugar, porque na seleção ele não tem chance. Caraca, chegou no outro dia, pô. E eu já estava no bairro de Munique. E toda a imprensa no centro de treinamento. Aí eu falo, cara, o que você fala do treinador? Pô, o treinador veio aqui, maior falta de respeito falar isso, podia falar de outra forma. Falei, moçada, vocês viram, o coitado do Zagallo está velho, pô. Ele nem sabe quem que é Elber, Giovanni Elber, que vocês falaram. Ele não me conhece. Aí tem um ditado lá que a gente fala assim, ele não consegue colocar todas as taças no armário certinho, que fala que a pessoa está louca, né? Aí eu falei em alemão isso, os caras deram risada, falou, pô, o cara falando mal do treinador da seleção. Não deu duas semanas, o Zagallo me convoca, uma Copa Ouro nos Estados Unidos. Aí os caras chegaram e falaram, rapaz, parece que para ser jogador da seleção lá, vocês têm que brigar com o treinador para ir. Eu falei, pelo jeito parece ser assim. E quem vai entender isso? Se ele veio aqui um mês atrás e falou que eu... Que tinha um monte. É, que eu podia ir até de férias. E agora chega aqui, eu falo mal dele e vou, pô, para a seleção? Acho que na verdade, na época ali, a gente tinha muito pouca informação do que estava rolando lá fora, né? Tinha pouca. E a seleção, meu Deus do céu, tinha só um monstro, né, cara? Não, precisava de um jogador lá de fora. Não, precisava de você, sim, pô. Até que você participou muito bem. Tinha bastante cara bom. Até hoje, pô. A gente tem bastante jogador bom. Tem muitos jogadores bons, né? Bastante, muito, pra todo lado. É diferente das outras seleções. Você vê outras seleções, eles passam um ciclo ali bom, depois pra chegar no outro ciclo demora bastante. O Brasil, pô, acaba um, começa outro. Mesmo vai ruim numa Copa do Mundo, mas, pô, sempre você tem jogador revelando. É. Impressionante. Mas o que será que está acontecendo, né? Vou perguntar pra vocês dois que são da bola aí, mas, Elber, você que vê lá fora, todos esses jogadores da seleção, a maioria está por lá, você deve acompanhar mais de perto. O que está acontecendo? O que está faltando pro jogador ou pra seleção brasileira? Se é uma questão da estrutura, se é... Não vou falar da CBF, mas, enfim, que a gente não consegue mais, com tanta qualidade, não consegue ter um time que chegue às finais. A gente não chega nem na final da Copa do Mundo mais, né? Olha, eu ia falar aqui sorte, mas é muito simples você falar sorte. Então, a gente fala detalhe. Pô, no jogo contra a Croácia, o que faltou foi detalhe, pô. Caramba, o time estava bem esquematizado ali e tal, jogadores vão pro ataque, sendo que alguns poderiam ter ficado ali atrás, e pronto, já tem Neymar lá na frente, tinha o menino do Flamengo lá na frente, já tinham jogadores ali. Então, fica atrás, espera acabar, faltava dois minutos. Então, talvez foi... Vacilaram. É, uma vacilada, uma falta de experiência do cara querer fazer o segundo gol, ao invés de ficar atrás e ganhar de 1x0. Pô, eu lembro de um treinador no Bayern de Munique, o Giovanni Trapattoni, italiano, grande Giovanni Trapattoni. Ele um dia falou pra mim, eu falei, pô, treinador, a gente está ganhando de 1x0, 2x1, já vem lá, plaquinha número 9, que era eu. Sai. Aí ele colocava um jogador no meio de campo, defesa. Ele falou, brasileiro, 1x0 são 3 pontos, 5x0 são também só 3 pontos. O importante é ganhar. Não importa como, mas é ganhar o jogo. Tem que ganhar. Pô, mas a gente joga muito feio, pô, e a gente tem um time pra jogar bonito, fazer mais gol. Não, não tem nada de gol, não é 3 pontos. 3 pontinhos. Mas foi um detalhe mesmo, né? Foi a mesma leitura que eu tive, Nilson, no dia do jogo. Até fiz alguns comentários com os amigos aí, porque as pessoas entram muito pra emoção, né? Perder o jogo, o Brasil mal, o Brasil uma bosta, o Brasil não vai ganhar de ninguém. Mas assim, o que eu escutei fora, muita gente. Mas eu sempre fazia o comentário assim, gente, na Copa toda, na Copa toda, o Brasil perdeu um jogo. Quanto que era pra ter sido aquele jogo? 5x0 pro Brasil, ou 5x1, aquele jogo que o Brasil perdeu, jogando com reserva. Na Copa toda, ninguém dava um chute no Brasil, o Brasil não tomava contra-ataque, o Brasil criava chance de gol, o Brasil controlava a bola no ataque e na defesa. Quer dizer, o Brasil era uma equipe muito sólida, né? O que que perdeu o jogo? Detalhe, tomada de decisões errada. E incrível, que foram várias tomadas de decisões, né? Várias tomadas de decisões. O centroavante lá, chutou a bola, bate no Marquinhos, se não bate no Marquinhos, o Alisson pega a bola e fala tchau, obrigada. Bate no Marquinhos, desvia, pronto, acabou. Mas eu falo mais, eu vou tirar um retrato maior aí, não só dessa Copa, essa Copa, eu também acho que a seleção jogou bem, acho que o time era um time bom e de fato foi, aconteceu. Tinha tudo pra ser campeão, tinha tudo pra ganhar essa Copa, não tinha? Assim, conversa que eu tive lá com ex-jogadores, como Ronaldo, Cidane, com os caras conversando assim, rodinha, todo mundo falava. Sim. É, agora chegou a vez de novo, o Brasil, o Argentina e a França ali, que tem uma boa seleção. Então, eram os três, no final foi França e Argentina. Mas aí se pega 18, 18, a seleção brasileira já até jogou bem, eu acho que a falha do Brasil, na minha visão de torcedor, eu sou só torcedor, eu nunca entrei num campo de, já joguei bola, mas nunca profissionalmente. A insistência do Marcelo ali, não contra o Marcelo na lateral, mas ele estava machucado, ele estava com a coluna ruim, ele não conseguia acompanhar o atacante da Esquicida Bélgica lá. O Bruno, o pessoal ali. Foi ali que eles mataram a gente, o Lukaku, acabou com a seleção brasileira ali. E eu tenho um pouco dessa leitura que o Tite abraça demais, ele morre com as convicções, com as pessoas que ele tem ali próximo. 2018 foi feio, para mim foi vergonhoso. Eu achei, assim como 14. A seleção belga estava bem, esse ano foi muito mal, mas 2018 estava bem. Sim, jogou bem. Mas mesmo assim, a gente não podia... Perder daquele jeito. Não, não, perder daquele jeito não. Agora, esse ano, do meu ponto de vista, tinha tudo para ser campeão. Mas aí de um retrato maior, você pega, 18 a gente estava mal, 14, vamos pular 2014. Ali doeu. Aí vocês, alemãos, esqueci, você é alemão agora, depois do 3 a 0. Milharam a gente. Depois do 3 a 0, ali o pessoal da Alemanha, gente, agora vamos só ficar sentado, bate palmas se aconteceu um gol, porque, puxa, tomara que o Brasil faça um gol, porque, coitado, eles não merecem isso. O pessoal falando assim, eu falei, gente, se fosse os brasileiros, fosse ao contrário. Estava vibrando. Estava quebrando aqui esse mineirão. Com certeza. A cultura das pessoas, como é que é, pensando no próximo. Você estava lá? Estava, estava lá. Os alemães, eu estava trabalhando para a televisão alemã, e depois eu estava lá com eu e a minha esposa, meus filhos, junto com o pessoal da federação. Certo. Eles falaram, não, não vamos comemorar não, vamos ficar sentadinhos e tal. Foi... Cultura diferente. Foi diferente. Mas foi feio, né? Foi feio. Doeu, doeu. Foi bravo. Até hoje. E a seleção alemã, depois do título de 2014, ela teve duas participações muito ruins na Copa do Mundo. Foi mesmo. O que aconteceu, Albert, assim? O que está acontecendo aí? Cara, 2018 a gente fala que eles deveriam ter mudado o treinador. Apesar que lá a gente não critica tanto o treinador, sabe? Tem todo o sistema, os times, os jogadores, não deu certo e tal, mas não tem aquilo da gente igual no Brasil ficar batendo em cima da tecla, o treinador não presta. Mas eu acho que demorou com o Yogi Löw. Ele já estava sem um esquema definido de jogo em 2018. Assim a seleção não conseguiu chegar às oitavas. Dessa vez, com o Hansi Flick, é um baita de um treinador, mas faltava um pouco mais ainda de material humano, de jogador melhor estruturado, melhor ali para poder chegar. Eu, quando saí da Alemanha, falei, olha, a Alemanha, se chegar em umas oitavas, é muito. Mas eu não acredito que ele chegue em umas quartas, não. Apesar que a seleção alemã, quando está em um torneio assim, ela se transforma. Tem peso. Mas esse ano, não, não conseguiram, não. Nem isso, não consegui. Mas que jogo bonito contra a Costa Rica, cara. No final, eu já não sabia para quem eu estava torcendo. A Costa Rica lá faz o gol. Falei, pô, tomara que os caras... Tomara que os caras... Passa mais um e passa a Alemanha, que eles têm chance ainda. É legal de ver. Isso é a Copa do Mundo. Na Alemanha, a gente está todo mundo metendo o pau, porque por a Copa ser no Catar, ser em dezembro, quando nunca foi, a Copa para eles lá sempre foi no verão. A gente aqui não sente tanto, porque o inverno nosso é quente também e tal, mas lá sempre foi no verão. Com o problema de cultura mesmo. Sim. Não puderam o pessoal lá... Usar a faixa. Usar a faixa. Então, os europeus estavam muito pé da vida com a FIFA. E com razão. Com razão. Porque a FIFA é uma máfia. Ali, rapaz, não tem máfia maior no mundo do que aqueles caras ali de Zurique ali, não. O presidente tomar a decisão de ir morar no Catar, aí você vê que o negócio está tudo... No final de um jogo, você chegar no Messi e colocar lá uma roupa do Catar, não existe, pô. Deixa o cara com a camisa da seleção dele. Exatamente. Se não, tinha que fazer com o Cafu lá, colocar um kimono no Japão, aqui no Brasil, colocar alguma coisa de samba. Ah, rapaz. Aí você vê que o dinheiro rege o mundo, né? Rege o mundo. Estão investigando o rapaz lá do restaurante, que estava lá com a taça. Como consegue? Como é que o cara estava lá dentro? É amigo do presidente, pô. O presidente foi lá comer com os caras tudo lá, a carne... Carne de ouro lá? De ouro. Carne de ouro. Ou me dá raiva de... Não, eu... Mas eu também vejo. Eu vim da Alemanha, quando eu vim em novembro aqui para o Brasil, eu vim assistindo um documentário sobre a FIFA. Aí eu falei, nossa, isso eu apertei a mão. Nossa, isso eu conheço. Falei, caramba, daqui a pouco estou eu aparecendo aí, pô. Você vê que os caras... É coisa já antiga, cara. É coisa antiga do cara comprar o voto, de acontecer as coisas por trás ali. O que menos importa para eles é saber a questão do jogador, se o jogador está bem ou está mal. O jogador para eles é máquina. Tanto já estão querendo aumentar e vão aumentar o número de seleções. 48. Por uma parte, é legal que dá chance para mais seleções africanas, que lá estão bem. Mas, por outro lado, ninguém pergunta para o jogador o que eles acham. Mundial de clubes. Poxa, já vão aumentar fazendo o esquema de Copa do Mundo. Para ter tudo para o dinheiro, né? Eles não estão preocupados com o espetáculo, se o jogador está bem. Se o jogador daqui 2, 3 anos não aguentar jogar, um abraço, meu amigo. Vai vir outro. Vai vir outro. Essa entrada desse cara lá do restaurante lá, eu senti assim, porque eu falei, é um local que... E um momento especificamente, inclusive, que é do jogador exclusivamente, né, cara? Eles estão ali no campo. O Alemão tem bastante disso também. A gente vê nos treinamentos lá, o campo com os meninos, é dos meninos, é dele. O ambiente é sagrado, tem que ser respeitado. Você vê o Muricy, né, que sempre fala, não quero ninguém no meu vestiário. Sabe? Então tem que deixar os caras, eles é que estão ali, né? No Brasil, não sei se você chegou a acompanhar, não sei se foi quando o Palmeiras foi campeão, não sei se foi o presidente, o diretor do Palmeiras que levantou a taça ali com o jogador. Falei, o que esse cara está fazendo aí? Ele faz parte, faz parte, numa outra situação, né? No lugar dele lá. Ele é outro. É outro, né, meu? Mas no campo ali, não, né? Não, não. Não dá. Eu também fico... Ali é o momento único dos caras. É o momento dos caras curtirem, né? Mas os caras aproveitam, né? A FIFA é isso daí. Não, é. O cara quer estátua, e quer ganhar dinheiro, e eles promovem de acordo com o interesse deles. Com o interesse deles. Não quer nem saber. Ali, quem menos manda são as seleções dos jogadores. Exatamente. Os jogadores. É uma pena. Eu acho que deveriam ser mais perguntados sobre os jogadores, o que eles acham de certas decisões que... Participar mais disso. Participar mais. Mas isso não acontece. Isso, quem manda são os caras lá do Gravatinha. É isso mesmo. Prontos, sentados no ar-condicionado. Infelizmente. E não existe, Helber, igual vocês, cientes disso, né? Você que tem uma força enorme, tem contato com os jogadores gigantescos aí, né? Os maiores do mundo. Não existe uma possibilidade... Vocês conversam sobre isso, de tentar interferir de alguma forma? Não interferir, é tentar se defender, porque, na verdade, eles estão interferindo no ambiente de vocês, né? Não, ainda não conversei com ninguém sobre isso, mas nessa Copa do Mundo ficou bem claro que você viu o tanto de ex-jogador que a FIFA convidou para participar lá. Para que é isso? Para tirar um pouco o foco de todo o problema que está por trás. De pessoas que morreram lá de trabalho escravo, que não recebia nada, só para construir os estádios. Hoje, a gente fala o que? O mundo... Como eu falo? De energia de placa solar, essas coisas, tal, do meio ambiente. Meio ambiente. Pô, lá, ar-condicionado no estádio, meu amigo. E não tinha placa solar lá fazendo coisa para o ar estar funcionando. Então, você fala, pô, podia ser feito em outro país, podia ser feito numa Inglaterra que queria a Copa do Mundo, que já tem estádio pronto já, não precisava construir 12 estádios. Estádio que construíram que foi derrubado no dia seguinte. Pois é. Não faz sentido ficar lá. É jogar o dinheiro. É jogar o dinheiro. Os caras têm, né? Não tem por que estar lá o estádio. Pode falar assim, os caras têm, mas mostra para nós um outro rumo aonde nós não queremos ir. A gente preocupado com o meio ambiente, tudo, como que pode fazer. Sim, sim. Preservação, tudo mais. Os caras esbanjando do jeito que esbanjam. É isso aí, é uma pena. É uma pena. e com relação aos jogadores, eu acho que é válido isso aí, de a gente tentar ter uma discussão e perguntar o que eles acham, para talvez formar e tentar ir contra o sistema. É, porque vocês têm muita força, né, cara? É se defender, na verdade. Porque o jogador, eu falo, meu Deus do céu, nós somos muito burros, porque a gente tem muita força. Tem, cara. A gente tem muita força, cara. Com certeza. Ainda mais os caras que foram campeão mundial, tudo. Se tem uma união maior deles e procura ver os interesses dos jogadores hoje e atuais, porque em todo o clube, o Roberto Carlos está no Real Madrid, eu estou no Bayern, o Dida está no Milan, o outro está no Inter de Milão. Então, você tem jogador, ex-jogador, tudo quanto é lugar. É um telefonema, gente, vamos nos encontrar em algum lugar aqui? Isso. Vem para Munique, vamos para Londres, vamos não sei para onde, encontra todo mundo, senta, pega um hotel, conversa. Vamos falar sobre o futuro do futebol? Vamos falar sobre o futuro, onde a gente pode estar ajudando como ex-jogador. Com certeza. que eu acho que seria muito válido. Na verdade, a FIFA é regida por cartolas, que não tem nada a ver com futebol, entre aspas. Então, assim, deveria ter mais jogadores, ex-jogadores, assim como o teu presidente, o ex-íduo do clube. São essas pessoas que devem entrar como presidente da FIFA. no Bayern de Munique. É isso ou não? Antes de Oliver Kahn, tinha Karl-Heinz Rummenigge, que foi jogador, campeão do mundo, e Uli Hönes. Agora está o Oliver Kahn, como diretor esportivo, o Sali Hamtich, que também foi jogador. Então, o Bayern de Munique sempre teve jogador. Franz Beckenbauer, como presidente, já tivemos também. Então, sempre teve ex-jogador no comando. Aí, claro, você junta com os outros, tal, que sabem outras partes que o jogador não sabe para ter o suporte para um time profissional. Perfeito. É interessante. Eu acho que as demais profissões ali dentro de uma estrutura toda de um clube, elas são extremamente importantes. Não é porque você é ex-jogador que você vai comandar aquilo ali tudo, nem é o seu papel. Mas bola, futebol, aí tem que ser com vocês. Tem que ser com quem entende de bola. Porque eu estou na área do Martin, do Bayern de Munique, e tem coisa que acontece, eu falo, caraca, é assim que é feito os negócios? Eu falo, cara, os jogadores, a gente não tem ideia. de todo o trabalho que tem aqui por trás para a gente estar fazendo, recebendo lá na frente, estar podendo pagar um bom salário para eles. Eu acho que estava na hora do quê? A gente chamar os jogadores e falar, olha, às vezes vocês não querem fazer uma foto, vocês não querem fazer aqui uma propaganda, mas gente, a gente precisa disso por causa disso, disso, disso e colocar o ponto para eles. Eu acho que eles vão entender melhor. Com certeza. Porque é duro a gente chegar assim no vestiário para o cara e falar assim, pô, amanhã você tem lá um compromisso com a gente lá com o patrocinador XY, você tem que fazer lá um vídeo, o cara já olha de um jeito estranho e tal, aí você tem que tentar explicar, falar, cara, eu acredito que você ganha bem. Você ganha bem por quê? Porque a gente procura ganhar dinheiro desses patrocinadores e agora você tem que ajudar a gente. Exatamente. É bacana, eu curto isso aí, cara. Esse ano eu fiz um... Mas jogador é cabiçudo, viu, Nilson? Jogador é cabiçudo. É cabiçudo. Jogador, nós estamos falando de nível, de Bayern, de Munique, que o cara não quer tirar uma foto para o patrocinador. Jogador é desse jeito, jogador, ele acha que ele é a última, como que fala? A última, a última bolacha do pacote. É mentira. Mas não tem você como referência, você é um monstro dentro do Bayern lá, né, Elber? Você está lá no museu do Bayern, você é embaixador do Bayern no mundo, jogou ali, e se você vem pedir uma situação dessa, ele não precisa nem perguntar por quê. Você está pedindo, ele te não me faz. Ele só vai ter essa noção depois que ele para. Enquanto o cara está dentro do campo, o cara não enxerga isso. Tem que dar essa visão para os caras. Eu achei legal do Lewandowski, falando isso aí agora, a gente teve uma viagem para os Estados Unidos, preparação e tal, o Lewandowski chegou em mim e falou assim, Giovanni, como que é a vida depois da carreira, cara? Porque, pô, eu estou aí já com 33, 34 anos, queria saber como que é. Aí eu falei, exatamente como eu falei aqui, eu falei para ele. Ele falou, puta, é verdade mesmo, já tem que ir se preparando e não esperar. Mesmo um cara que está ganhando milhões, mas mesmo assim, você tem que estar preparado. Eu achei legal, eu falei, Lewandowski, legal você perguntar isso, porque é difícil o jogador que está hoje ganhando ali o seu salário perguntar isso, o que eu vou fazer depois? O cara nem quer saber. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote, ele acha que ele é intocável, ele acha que o dinheiro não acaba, ele acha que ele nunca vai sair de dentro de campo, que ele vai estar sempre ali na mídia, aí depois que ele para nisso, que aí ele fala, puta merda, o que eu vivenciei lá? Ele vê as coisas boas, lógico, mas é difícil você botar isso na cabeça do cara. Porque o dinheiro, ele não aguenta desaforo, do mesmo jeito que você recebe, ele vai embora. E isso não tem, assim, dos empresários de jogador, nada que auxilie o jogador pós-futebol. O empresário de jogador, ele é empresário do jogador até quando ele está jogando. Acabou o contrato, pelo menos isso que eu escuto de muita gente, acabou o contrato, tchau, obrigado. Tchau, meu amigo, você não vai dar mais dinheiro para mim, eu já vai atrás de outro. E aí que o procurador devia exercer um papel importante, que é dar esse suporte à vida pós carreira profissional, para ajudar. Porque, puta, cara, tem jogador que sofre muito. Tem cara que não tem tanta instrução, não tem a cabeça tão aberta, e o cara acaba sofrendo mesmo, é difícil. Lemão, eu separei aqui da Bundesliga, que é a liga alemã de futebol, cinco gols desse rapaz aí, e eu vou colocar aqui para a gente assistir. Você fala para mim se ele sabe bater na bola, tá, alemão? Você que manja no negócio aí. Vamos ver lá. Esse aí tinha sido o gol mais rápido. Tinha sido o gol mais rápido da Bundesliga. Em 11 segundos. Esse é do... Já foi para trombar lá. Não, quando foi agora, pouco tempo atrás, teve um cara do Leverkusen, que fez em nove segundos e meia. Aquela mão no joelho ali é só manha, né, Albert? Não, o goleiro tinha batido ali, pô. Rapaz, para, o goleiro deu uma topadinha comigo ali. O lançamento foi... Mas estava tão frio que não deu nem vontade de cair no chão. Agora esse aí, contra o Schalke. Ó, vai, vai. Toma. Jens Lehmann. Sabe chutar? Eu gostava de fazer gol contra ele. Até um vídeo meu, assim, uma foto que eu estava quase beijando ele, assim, que a gente estava brigando quando ele jogava no Dortmund. Ah, eu vi essa foto aí. Aí era no Stuttgart. Tinha o triângulo mágico. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vamos ver o terceiro aí. Contra o Bayern de Munique. Depois desse jogo, aí eles me compraram. Aí não tinha como não comprar. Contra o Leverkan, também. Ó. Toma, Kahn. Toma. Que que é isso? Olha lá. Aí. Meninão, hein? Aí, tá novinho, né? Tá novinho ainda. Novinho de tudo. Tá doido. É o cara que tem isso que é dos seus gols, você viu ali, né? Domínio, giro. E na luta, né, cara? Brigando, né? Brigando. Não tem mais, né, cara? Não tem mais. O Paringer, que era do Londrina, ele falou assim, cara, você na área, você pega a bola, aí, ó, Zé Roberto. Zé Roberto? Toma. Toma. Que calcão. É o Kahn? É o Oliver Kahn, não? Não, não. Aí foi contra o Gladbach, já estava no Bayern. Ah, você está no Bayern. Está no Bayern. Pô, eu estava, sei lá, seis jogos sem fazer gol, e já uma pressão do caramba em cima de mim. Aí você só fez esse gol. Aí eu fiz esse gol. Eu falei, pô, eu não sabia o que fazer com a bola. Eu não sabia o que fazer com a bola. Eu falei, joga pra dentro. Aí deu a sorte ali. Olha essa brigada aí, cara. Você está brincando. Por causa do gol. Por causa do gol. Olha que legal. Ai, que bacana. Tem louco pra tudo, né? E os caras com a obra, né? É, com a obra. Então, o que eu estava falando do Parinja. O Parinja, na BB, uma vez que ele falou pra mim, jogando na futebol suíço, ele falou assim, cara, você está na área. Pega a bola, gira rápido e chuta. O que ninguém espera. O goleiro não espera. Eu falei, aí sempre eu tive isso comigo. Pode girar rápido. Isso é a característica dos seus gols ali. Domina, gira, bate no gol. Antecipação, né, que é o primeiro gol que você fez ali, que é uma bola dividida, que tem muita gente que às vezes nem vai na bola. Tem o medo da dividida, né? Vamos falar a verdade assim, se é o Romário, não faz aquele gol ali. Talvez o Romário não ia pra dividida. Ele faz outro tipo de gol, mais técnico. Mas essa característica sua ali de ir pra briga, de antecipar, né, que fez uma... Você deu um voleio de cabeça ali, né, a bola veio, já deu um voleio pro lado e fez o gol. É isso aí. Fantástico. Muito bom. É o top 5 da Bundesliga. Muito legal. Eu não sei se tá acabando, mas eu trouxe aqui duas camisas aqui pra vocês. Não, tá acabando não. Calma aí, Albert, não vem não. O cara quer ir embora? Não, não, não. Então, pô, daqui a pouco eu esqueço aqui. Que coisa mais linda. Aí essa camisa aqui, vocês veem aí o que vocês querem fazer. Que legal, cara. Grande Klaus Augenthaler, campeão do mundo, 1990. Rapaz. Aí camisa lá. Coisa linda, cara. O time das lendas do Bayern de Munique. Que coisa mais linda. Eu que organizo lá esses jogos das lendas, eu que organizo tudo. Aí liga lá pra Frank Ribeirinho, que agora parou de jogar, Arian Hoben, Klaus Augenthaler, convida todos os caras pra jogar. Que top. É bacana. Se eu fizer um sorteio e o meu filho ganhar, tá tudo certo. Pô, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, muito lindo. Muito legal, cara. Então nós vamos fazer o seguinte, né, Nilson? Essa aqui a gente vai deixar pendurada aqui. Vamos. Nosso varal, certo ou não? Com certeza. E essa daqui a gente pode inventar pra gente fazer um sorteio pra ela, pro nosso público aí, pra alguém. Camisa dessa dá pra ir até na boate, rapaz. Camisa linda, cara. Essa coisa mais linda. Muito obrigado. Que é isso mesmo. Pelo presente. E vamos pegar a assinatura do homem já aqui, não? Assina aí, Óbvio. Assina aí. Vamos pegar a assinatura dele. A gente vai pegar da galera também. Vou deixar aqui, ó. Só eu ver aqui. Vamos ver se quanto isso. pra quem não sabe ainda aí, ó. O Elber é embaixador do Payer, gente. É? Payer de Munique. É. Obrigado, Elber. Eu falo assim, quando eu vou fazer lá meus trabalhos, né? Eu falo, gente, não tem trabalho mais fácil do que esse que eu tenho aqui, viu? Você é convidado pelos patrocinadores só pra festa. Comida, bebida, viagem. Viaja pra jogo da Copa dos Campeões com o time. Fica no mesmo hotel do time. Come a mesma comida dos caras. Fala, quer mais o quê? O time vende por si só, cara. Não precisa de Elber, Beckenbauer, não. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Não, o pessoal até, como você falou nisso, o pessoal fala, não, precisa. Porque a imagem que você passa, o que você fala ali de dentro, que é uma pessoa que vivencia o clube, vamos falar 24 horas, eu tenho lá o meu escritório e tal, não é que eu preciso estar todo dia no escritório, mas você tá ali vendo como que é o dia a dia dos jogadores, o treinamento dentro do clube, tudo que se move, e aí você passa pra torcida e pro patrocinador isso aí. Patrocinador, né? O cara, pô, ama, sabe? Muito bacana. Pra escutar essas histórias antigas, no vestiário. Isso é verdade. A gente vê a entranha do clube ali, vamos dizer assim, como é que a máquina... Porque se fosse algo diferente, certamente seria muito mais difícil você falar a respeito. E a gente vê você falando sobre o Bayern e fica muito claro que você tem um amor pra aquele clube ali, que você fala com muito prazer a respeito deles, né? Então isso transmite pra pessoa, de repente um patrocinador ou alguém que você vai conversar, uma segurança muito grande, né? Pô, realmente o ambiente lá é um ambiente fantástico. E é, né, cara? Teve um momento lá que eu tava na Alemanha, vim pra Londrina, cheguei em Londrina, um dia depois os caras ligam, ó, você tem que ir pra China. Eu falei, pô, vocês estão de sacanagem. Até ontem, ontem, eu estive aí na Alemanha, pô. Cheguei aqui no Brasil, agora já tem que ir pra China. O governador tá indo pra lá e quer que você vai junto, que você siga com a comitiva dele. Rapaz, peguei o avião daqui, 36 horas depois desci na China, passei o dia todo com o governador lá, com o pessoal, a noite peguei o avião e voltei. Eu fiquei mais tempo dentro do avião do que em terra. Na hora que eu desci aqui no aeroporto de Londrina, tava escrito Lufthansa, assim, na minha porta, no banquinho da Lufthansa ali. Eu falei, cara, que loucura fazer uma coisa dessa. Mas na hora que tava lá, aí eu lá com o casacão do Bayern de Munique e tal, que a gente usa, assim, em viagem internacional, aí o cara olhou assim e falou assim, ô, Giovanni Elber, Bayern de Munique. Aí o governador veio e falou assim, conversa agora vai ser fácil, pô. Já começou a falar de futebol e tal. É assim, o futebol abre as portas, abre as portas. Ah, futebol é mais do que futebol. É, é muito mais. É isso mesmo. Aí chegou lá e ele falou, pronto, você já fez o seu trabalho, agora eu entro comigo aqui as coisas. Agora dá licença que eu vou entrar em campo. Foi legal. A parte política eu faço. Eu acho uma curiosidade minha aí, você acompanha os treinos do Bayern. Qual que é a característica de trabalho hoje? Eu vou te perguntar porque é o seguinte, né? Hoje se fala muito em jogo de dinâmica, posse de bola, movimentação. A gente percebe que a Espanha é um jogo de muito controle de bola, né? Jogo de lado e tal. A Alemanha eu percebo que é um time mais objetivo, é um trabalho mais objetivo. O dia a dia do trabalho é isso mesmo? Visa isso, visa a posse de bola, visa o controle de jogo, mas visa um jogo de definição? Eu falo assim, o futebol alemão tem dois ciclos, duas partes. A parte antes do Guardiola chegar no Bayern de Munique e pós-Guardiola. Que antes do Guardiola, a gente era muito chutão, bola para o alto, corre todo mundo para frente e tenta fazer o gol o mais rápido possível. Chegou o Guardiola. Guardiola, igual você fala, estilo espanhol, de toque, posse de bola, mantenha a bola. Assim o Bayern de Munique começou a jogar, assim começou a jogar a seleção alemã, até 2014 ser campeão mundial aqui, com muita posse de bola. Hoje tem o quê? Tem a posse de bola, mas tem mais aquele trabalho curto, intensivo. Você tem que ter a posse de bola, mas você tem que tentar chegar mais rápido no gol, não ficar sempre tocando, 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 e depois até esquecer onde fica o gol. Então você tem que tocar, tocar, deixar o adversário correr, mas você tem que chegar no gol. Uma transição, por exemplo, de tiro de meta, eles tiram a bola o mais perto do seu gol, o mais rápido possível. Então ele tira... O Bayern de Munique hoje já mudou o mundo, dá até medo muitas vezes, apesar que a gente tem o Noia, que ele sabe jogar, joga melhor que muitos jogadores aí de meio campo. Então eles saem tocando a bola, saem tocando ali devagarzinho, até abrir um espaço no meio, aí pronto, aí você pega, acelera, aí você ganhou ali, passou quatro, cinco jogadores adversários, você tem o campo pra frente, onde você pode colocar os jogadores em condição de finalizar. Então mudou bastante o estilo de jogo, até de treinamento. Treinamento, igual eu estou te falando, na minha época, depois de um jogo a gente treinava ali, no dia seguinte o cara, vamos pra floresta agora, correr uma hora, uma hora e meia. Hoje que floresta os caras, é tudo trabalho curtinho. Trabalho curtinho. E já entra na bola. Rapidinho, tal, poste de bola. Poste de bola. Finalização, trabalha muito? Não, não. Trabalha muito finalização. Bastante. Finalização analítica, que é aquela que o cara rola, o treinador ajeita, bate ou é mais em conjunto, em equipe, em bolas trabalhadas? Em equipe. Em equipe. No final do treinamento, aí sempre tem um, outro tipo o Lewandowski, que todo final de treinamento, ele ficava lá, pegava um garoto mais novo, tocava pro garoto, o garoto tocava pra ele, ele chutava pro gol. Tocava pra ele, esquerda, chutava pro gol. Agora você vai lá, cruza pra mim, cabeceio. Isso aí o Lewandowski fazia. Isso tem e vai ter sempre, porque é individual. É um tema individual. O que não tem mais hoje é a questão da filinha, pra você bater. Então hoje você faz finalizações com bolas de aproximação, com bala, toque, cruza. Mas é joguinho curto. Lá a gente não faz, igual aqui no Brasil, a gente fazia antes, 11 contra 11, ali o treinamento, coletivo, lá não. Lá a gente é muito difícil fazer. Na preparação, talvez faz um jogo, mas aí você já faz um jogo contra o Real Madrid, amistoso. Faz assim, de treinamento, 11 contra 11. E aí mostra que realmente o 11 contra 11, eu sou bem contra o 11 contra 11, eu sou muito realmente contra, porque você, 11 contra 11, você tem 30 no elenco. 10 vai ficar de fora. Não é isso, né? 10 vai ficar de fora. E dos 10, os 10 que não estão no time principal, vai te arrebentar. Vai te arrebentar. É verdade. Esqueci esse detalhe. É verdade. É bom para quem está jogando. Só é bom para os 10 titulares. Os 10 da linha, mais o goleiro. Os 11 titulares. Os outros 11, é terrível. E para quem está fora, então, é pior. É pior. Então, quando você faz um trabalho que você engroba todo mundo e dá treinos dinâmicos, e você pode trabalhar um trabalho tático em jogo reduzido, certo ou não? É, trabalho é parte tática em jogo reduzido. É isso aí. O Nagelsmann, treinador do Bayern de Munique, ele pediu para os caras colocar um quadro, assim, fora do campo de treinamento, mas muito grande. Aí fica um cara lá filmando, é um telão, o cara filmando o treinamento. Aí depois ele está lá olhando, deu alguma coisa errada, ele para, volta o lance lá, o cara olha já o erro que fez na hora. Eu falei, gente, para que mundo nós estamos indo? Não precisa disso, é muita coisa, mas parece que precisa. Tentaram fazer isso no Flamengo, mas deram uma... Cutelão assim? É, que foi o... Eu cheguei lá e falei, ah, não precisa. Esqueci o nome do treinador que trouxe para cá. Ele tentou fazer, mas desceram a lenha nele aqui, Elber. Massacraram ele. Lá eu desci a lenha no nosso treinamento. É, o massacre. Mas para mim mesmo, né? Pô, onde é? Vai um telão desse aí, para quê, pô? Quer ver jogo? Vai ver jogo lá dentro do vestiário, pô. Mas quando está frio, você quer sair do treinamento logo dentro do vestiário, embora. Mas é assim, os caras, pô, não dá sopa para o azar. Você procura trabalhar tudo quanto é tipo de situação que possa vir a acontecer. E se acontece alguma coisa que está fora das normas, do padrão, já é na hora, já vê, baixa tudo, vamos dar um reset aí, faz tudo novo. Começa de novo. Às vezes acontece a situação do treinador, fazer a correção como sempre foi feita. Ô, Elber, pô, você posicionou mal, você está aqui, você tinha que estar lá. Ô, Nilson, você posicionou errado, meu, era para você estar lá, você está aqui. Aí o treinador fala, aí ele pega o telão, e aí mostra lá no telão, fala assim, está vendo aqui? Não tem como o jogador discutir, entendeu? É por isso que os caras fazem isso, porque não tem o jogador para argumentar. Não tem argumentar, não, eu estava certo. Aí ele olha lá e fala, não, pô, realmente eu estava errado. Facilita a vida do treinador, entendeu? Ô, Nilson, mas o que é isso? Você viu, esse rapaz é meu irmão. O que é isso? Esse é 2019, esse rapaz. Pô, Aliança Arena, aí é minha casa. Antes da pandemia, eu estava um pouco mais fino, né? Eu estive lá, fui fazer uma maratona em Berlim. Eita, aquela maratona lá. É, eu fiz a maratona de Berlim em 2019, cara. E aí eu falei, vou dar uma chegadinha em Munique. Você era viajada, É, eu falei, vou dar uma chegadinha lá. vou dar. Ah, mochilinha nas costas, amigão. Que legal. Pai de tênis, mochilinha, e a esposa do lado e vamos embora. Um parceiro meu, Kleber Girotti, também esteve junto lá. Foi bacana, muito legal. Esse estádio aí, todo jogo em casa, eu estou dentro dele. é? Copa dos Campeões, campeonato, aí é a minha casa. Aqui é onde eu trabalho, são as salas VIP. Os escritórios lá. Onde eu rodo todo esse estádio aí, sai de uma sala VIP, que é, vamos falar, da Allianz, seguro, vai para outra, que é da Audi, sai da Audi, vai para outra, e assim vai passando, e conversando com os torcedores. Nossa, o local, a arena, aqui é o Berói, eu até vou parar aqui, o pessoal em casa vai ver um pouco melhor essa imagem aí. Eu separei, porque eu achei muito bacana, no dia que eu estava lá, acho que, por conta do frio também, tem as lâmpadas ali, para manter, como se fosse simular o sol ali, vamos dizer, né? Isso, e aí está o sol, simulando o sol, mas tem a noite também, que eles colocam a luz ultravioleta, tem uma luz lá, meio roxa, uma vermelha, roxa, que eles ligam também. Aí é simulando o sol, e fica ligado direto. É, eu achei bem interessante. É mais na época de inverno, né? É, enorme, Por causa da incidência solar. Quantas mil pessoas aí, Elber? 69 mil. 69 mil, nossa, mas parece maior, né? Parece ser maior, é 69 mil sentado, né? Sentadinho, né? Na Copa dos Campeões. No campeonato alemão, acho que é 72, 73 mil. Eles estão querendo fazer mais um anel ainda, para colocar mais torcedor. Na parte de cima? É na parte de cima. Aqui é a salinha de imprensa? Porque lá é assim, todos os ingressos já estão vendidos para a temporada toda. Aí eles deixam tanto, para as pessoas, assim, tipo de última hora, mas é bem pouco. Então, rapaz, você conseguir um ingresso aí, é muito difícil. Amigo meu, às vezes, da noite para o dia, liga, cara, eu estou passando por Munique, queria ver um jogo. Falei, puta, por que você não me falou? Os dois meses antes. Porque assim, da noite para o dia, é complicado. É complicado você conseguir um ingresso. Aí é dentro do museu. Isso, aí depois que eu fiz a visita lá na arena, a gente foi para o museu ali, tem aqui os troféus, né? É. Aí é tudo Bundesliga, né? É top demais. Aí é tudo Bundesliga. Alemão, que lugar sensacional. Você precisa de ver a estrutura, o que eles fazem para os atletas ali, vocês vão ver daqui a pouco, tem uma parte ali do Elber. E o que é mais bacana? Em vida, né? O Elber vai viver mais uns 100 anos aqui ainda com a gente, mas ele já está lá, presente no museu do clube, né? Reconhecimento ali para o cara, para ele aqui viver isso. Cara, eu achei extraordinário. E um local impecável, gigante e impecável. Era uma estrutura maravilhosa, cara. Eu fiquei realmente encantado com o que eu vi lá, viu, Elber? Parabéns. Até eu falei para os caras, falei, pô, olha, muito obrigado, cara, por tudo que vocês fizeram por mim, quando eu era jogador. E agora, tipo, eu, aquele cara lá de Londrina, da pequena Londrina, aí, com a chuteira. A chuteira do cara aí. Com as coisas, a estrela, a chuteira do meu jogo de despedida. Falar, pô, eu poder estar aqui no museu, cara. É normal que quem vem para o museu é quem já morreu. Eu estou vivo e estou aqui. Essa foi a última chuteira, né? A última chuteira que eu usei. Essa daí você pediu para o patrocinador fazer nessas cores? É, eles fizeram para mim. Eles fizeram para mim. Eu não tinha pedido, não. Deve ser o quê? Uma convocação, época da seleção que você teve? Não. é despedida? Essa é despedida. Ah, de despedida. Essa aí foi a despedida mesmo. Ah, que legal. Senão, sempre eu jogava com a chuteira branca deles. Essa estrela aí, com o nome do rapaz. Aí você vê lá, Franz Beckenbauer, você é Maia, Gert Müller, você fala, putz, eu estou junto com os caras aqui. Porque você é um gigante igual a eles. É bacana, porque você é gigante igual a eles, cara. É uma sensação legal, cara. Tudo que eu fiz na vida foi certo e hoje faria do mesmo jeito, não mudaria nada, porque você vê o reconhecimento até hoje, poder estar trabalhando num clube desse, quer dizer, eu acho que eu fiz tudo certo. Se eu tivesse feito alguma cagada, não ia estar lá, com certeza. Mas o erro faz parte da vida da gente. O que importa é a índole da gente, né, Elber? Isso daí é o que você tem. O Elber vinha aqui, meu, dá o prazer de estar aqui com a gente. Realmente é muito bom. Amizade, mas assim, Elber, o que você trouxe aqui para o nosso programa, eu tenho certeza que vai ser inesquecível. E vai ficar aqui, gravado para nós aqui no YouTube. Agradeço demais, meu, a gente se vê tão pouco, né? Isso é verdade. Mas é a vida, a vida é desse jeito. Nunca para em lugar nenhum. Quando eu acho que estou em Londrina, daqui a pouco já estou em Cuiabá, quando acho que estou em Cuiabá, já estou na Alemanha. E aí vai. É isso mesmo. A vida não para, não. Mas você merece, meu. Você merece tudo de bom, realmente. Você é um cara... Quando eu te conheci na fundação lá, eu realmente, eu te conhecia de longe, de ver a tua história, e vi a pessoa que você é. Realmente, o homem que você é, o pai de família que você é. Convivemos lá seis meses, mais ou menos, né? Foi seis meses. E você... Dez anos. Ali é duro, né? Isso me ajudou muito. Exatamente. Eu falo para todo mundo. Eu falo para se não fosse o alemão, pelo amor de Deus, eu tinha entregado no dia seguinte. É pesado, né? Gente, é complicado. Política é... Com tanto pensamento que eu tinha, pô, eu posso fazer isso, talvez isso, isso, fazer mais para o esporte londrinense, ajudar o pessoal que está começando. Mas você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Aí até o ponto de chegar uma pessoa e falar assim, olha, eu queria agora falar não com o presidente da... Da fundação. Da fundação. Da fundação. Pô, você não pode pagar passagem para a minha atleta viajar? Eu falei, cara, eu não posso, cara. Tá louco. Eu falei, me dói, mas eu não posso fazer. Se eu pagar para você, eu tenho que pagar para o outro, para o outro, para o outro. Não tem condição. Sim. E aqui quem tem que fazer é o município, pô. É a cidade. Então eu não vou fazer. Me desculpa. Perdi o amigo. É, tem gente que não vai entender, mas é complicado, né? Perdi o amigo. Ele vai fazer o quê? Tá louco? Eu chegava lá com o zoinho que eu não tinha dormido direito. O alemão chegava, dava uma moral, mais um ânimo ali. Cara, vamos, é assim mesmo, cara. Eu estou aqui já há mais tempo e o negócio aqui é complicado, é enrolado. E você tinha vivenciado uma cultura totalmente diferente, né? Vivendo lá na Europa, as coisas retas, certas. Alemanha, aí você se depara com essa situação, você chocou, tenho certeza. É verdade. Mas ficou a experiência. Ficou a experiência. Nunca mais entrar na política, não. Eu falei que eu tive sete anos de fundação do esporte, né, Albert? Você ficou sete anos? Sete anos eu tive de fundação do esporte. Jesus amado. E eu falei para você, eu falo assim, que não tem faculdade nenhuma que vai me ensinar. É, mas é isso mesmo. É, porque eu convivia, eu fazia uma coordenação do Estado do Café, do Autódromo, Nossa, o que o Sérgio Maluceli ele xingava esse coitado do Alemão, rapaz. Eu estava à frente dos trabalhos dessas coisas. Então, rapaz, o que eu convivia com os eventos do Moringão, o próprio Moringão, né? Então, assim, era bem bacana, foi uma experiência fantástica. Para mim, de verdade, rapaz, era sofrido. Era sofrido. Eu falo só, legal. Deu bagagem. Deu bagagem. Foi uma vivência, foi uma vivência muito bacana. É uma experiência de vida. Experiência de vida, exatamente. Que legal. Beleza. O Elber, a gente está conversando de perto aqui, primeira vez, eu já falei para você, sou seu fã bastante, até agora troquei umas mensagens para ele no WhatsApp, eu ficava sem graça. Como é que eu vou mandar uma mensagem para o Elber, cara? Aí ele olha lá para cá e vai me mandar passear, né? Mas eu, então, só para dizer, o Elber, do tamanho que o Elber é, é o tamanho da humildade que ele tem. Então, de verdade, a forma como você recebeu a gente, como você conversou com a gente, a oportunidade que você nos deu, você estar aqui no seu momento de férias, você está aí com a sua família, está curtindo o seu momento, mas abriu mão de um tempo para estar com a gente aqui, cara, eu fico assim, eu não sei nem como te agradecer pela oportunidade. Eu sempre falei isso, o importante é você nunca esquecer de onde você veio. Simples, simples, simples. Cara, eu nasci no Interlago, aqui embaixo, aqui, não vou falar que comi o pão que o diabo amassou, porque, graças a Deus, meus irmãos trabalhavam, minha mãe, meu pai, todo mundo se ajudava, ali dentro de casa, e assim cresci, e não é porque ganhei um dinheirinho a mais, tive sorte na vida, que eu tenho que ser diferente de alguém, eu sou um ser humano como qualquer um, eu como comida quente duas vezes, almoço e janta, eu acho que quem pode, e não é muita gente que consegue, a gente também tem que falar isso, da população, já somos ricos, só de comer duas vezes comida quente, ter ali um cafezinho cedo, rapaz, não tem coisa mais linda, você está doido, e graças a Deus, eu lá na, a vida que eu levo na Alemanha, olhando ali, o Aliança Arena, a vida que eu levo, tem muita gente que foi lá, viu, falou assim, cara, eu não acredito, que você vive aqui desse jeito, dessa forma, e tipo, não subiu na cabeça, mas que vai subir, rapaz, se eu estou lá andando com um carro que custa um milhão, um milhão e meio aqui no Brasil, sorte minha, que tem um patrocinador que dá o carro lá para mim andar, ué, mas eu posso andar também de bicicleta, e em Munique é mais fácil andar de bicicleta do que de carro, é verdade, eu ando lá de metrô, pego o carro lá, o carro, a bicicleta, vou até o Olimpia Estádio, quando tem show lá com a minha esposa, prendo a bicicleta no cadeado, assisto o show, pego a bicicletinha para casa, não tem coisa mais linda, cara, infelizmente o Brasil ainda é muito perigoso para a gente fazer umas coisas assim, mas tomara que um dia meus filhos possam vivenciar isso que eu vivencio lá, que possa ter aqui no Brasil, porque não tem coisa melhor que você ser livre, você poder fazer aquilo que você quer, você quer sair com um relógio de... De 200 mil? De 200 mil? Pô, parabéns para você que tem essa condição, você quer sair com um relógio de 10 centavos? Também, não vai mudar nada, mas o importante é a pessoa, o importante que fica é o ser humano, é a pessoa. Você falou do metrô, fugindo do que você está falando que é uma coisa maravilhosa, mas uma coisa que eu pensei com relação à cultura, lembro com relação à cultura, Alemão, chega lá, o bilhete lá para você entrar no metrô, não tem um cara para você pular catraca, passar catraca lá. Não tem catraca, né? Você compra o seu bilhete no totem ali, guarda o bilhetinho no bolso e vai para o metrô. E o medo, que dado você não comprar e justo nesse dia chegar ao fiscal? Aí fica um fiscal, de vez em quando o cara fala bilhete, aí você mostra o bilhete para o cara ali. Mas muito de vez em quando. Muito raramente. Ainda bem que hoje, por sorte, celular, essas coisas, internet, aí você compra pelo aplicativo. Mas antes, você chegava assim lá no metrô, não estou sem moeda, estou sem nada e tal, como que eu vou comprar o negócio? Ah, é só duas estaçãozinhas, eu vou entrar. Rapaz, mas dava um medo. Se pegar multa, não é multa. Multa, multa e vergonha. É a vergonha. É, está doido. Você vê o pensamento brasileiro? É o pensamento brasileiro. Você vê o pensamento brasileiro, é multa, não, o problema é a vergonha, rapaz. Mas eu vivi isso lá, eu achei interessante, falei, meu, isso aqui no Brasil, isso é loucura. É a liberdade, é a liberdade. Você tem que saber, o que você está fazendo é certo? Sim. Está ali o metrô, se você não pagar, se ninguém pagar, não vai existir aquele metrô limpo, da mesma forma que é, não vai ter ele andando ali, como você deseja. Então, por que não comprar o trem que tem que comprar lá, se é que pagar, paga? Tem que pagar. Posso fazer só mais uma pergunta? Pode, pode. Fica à vontade. Você tem que estar na hora de morro. Aguenta aí, meu irmão, aguenta aí, meu irmão, aguenta aí, pelo amor de Deus, peraí. Só com relação, como eu vivi essa semana lá na Alemanha, eu sentia o alemão, especificamente, um cara muito frio. Lógico, o meu inglês, eu só podia falar beer, e water, pedir água e cerveja, não vai nada. E lá eles não gostam muito de falar inglês, pelo que eu percebi. Mas como que é o alemão de verdade? Como é que foi para você chegar lá e encarar esse choque de cultura? Porque, não que eles sejam pessoas ruins, é isso que eu estou dizendo. Mas são extremamente sérios, é diferente da gente que é mais solto e tal. São pessoas muito boas, mas não são mais fechadão. Vamos fazer a comparação assim, aqui no Brasil, você encontra uma pessoa, mesmo que ele te conhece há pouco tempo, pouquíssimo tempo, você já, oh, meu amigo, meu parceiro, o alemão, não vai falar isso. Sim. Não vai, porque ele não te conhece. Primeiro vai ser por, a conversa, por senhor, e não é por você. Então, você vai dar a mão para o cara, o cara dá a mão assim dura, para você não poder chegar perto dele. Conforme você vai conquistando a amizade dele, a mão dele vai ficando mais, mais mole, até ele encostar e te dar um abraço. Na hora que ele te der o abraço, aí também você tem um amigo para a vida. Que legal, cara. Aí você pode contar com ele, o que der e vier. Eles são difíceis para fazer amizade. Não são, vamos falar assim, fechado até um ponto, mas eles sabem ser brincalhão como nós, se divertir como nós. Você vai naquela Oktoberfest lá, pelo amor de Deus, só vê alemão feliz. Às vezes você fala, mas não é possível que eu estou na Alemanha. Não, mas é a Alemanha. Mas ali o cara fica alegre, por outros motivos. Na hora de trabalhar, é trabalhar, é estar ali, faz a dele. Na hora de diversão, é diversão. Eles sabem se divertir, como nós também sabemos, mas que demora para fazer amizade. Você chocou? Você sentiu uma dificuldade? No começo, sim. Mas já começou na Suíça, quando eu cheguei na Suíça. Verdade, verdade. O meu vizinho de prédio, eu fui conhecer ele do segundo para o terceiro ano que eu estava morando lá. Aí ele bateu na porta e falou assim, você pode me emprestar um casaco, alguma coisa assim? Falei, não, posso. O senhor é o vizinho, eu sou o vizinho e tal. Assim eu conheci ele. Mas você não conhece. Se não fosse a emergência dele ali, não tinha conhecido. Que loucura. E quando cheguei na Alemanha, já sabia já. Aí cheguei, morei em uma cidadezinha pequena, fiz amizade com o vizinho, aí fui conhecendo outro vizinho, outro vizinho, no final já conhecia a cidadezinha toda, por nome, as pessoas. Ah, rapaz, espetacular. Delícia, né? Nossa, as crianças saíam lá da escolinha, já passavam em casa, queriam foto, na hora do almoço lá, que assinavam as fotos, um santinho que a gente usa lá. Já deixavam lá para as crianças na porta de casa, cada um pegava, pegava a sua fotinha e ia embora. É muito engraçado. Que legal. E até hoje tem muita amizade com os caras. Isso é... Não só. Lá na Alemanha, que nem agora eu estive na minha fazenda aqui, veio quatro alemães me visitarem, foram lá, amaram, todo dia queriam uma caipirinha. Ah, lógico. Caipirinha e sol quente. Sol. Os bichos ficaram mais vermelhos do país de Munique. Sofrer, coitado. É outro mundo, cara. É engraçado, é engraçado. Os caras curtiram. Mas legal, Elber. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. É uma honra. Eu não sei nem como agradecer, né, Alemão? Vamos ver. Rapaz, o cara trouxe duas camisas top, né? Fô louco. Duas top. Nos presenteou aqui com essa... Com essa... cultura que ele trouxe para a gente, com essa vivência que ele teve, né, Elber? Sensacional. Sou seu fã, velho, de verdade, né? E eu vou dar só um boné para ele. Só um boné? Esse é o boné, viu, Elber? Esse é o boné. Vou dar um boné. É o boné do meu projeto, da minha escola, tá bom ou não? Alemão Futebol. E eu queria presentear você, né? Você guardar, você usar. Você me falou, contou aí da sua escolinha, tudo. Olha, sucesso mesmo. O que precisar aí, pode contar comigo, que der para te ajudar, te ajudo pela pessoa que você é. Obrigado. Pela pessoa que você é. Se fosse um safado, não ajudava, não. Mas é sangue bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Obrigado, Deus abençoe. E a camisa do Londrina, né, Alemão, que já está assinada aqui pelo Elber, presente da Carilu, né? A Carilu que disponibilizou para a gente aí, passou para o Alemão para trazer aqui. Cadu, Cadu, conversei com o Cadu. Cadu, trouxe para a gente aqui a camisa presente hoje. Mas todo o pessoal da Carilu, né? É. Todo o pessoal lá da Carilu, lá que... E a gente vai sortear... Em breve. Em breve essa camisa aqui do Londrina. Mas já vai se inscrevendo, porque se não tiver inscrito, não vai receber. É. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Até mais. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma